Legislatura, a Presidência solicita que os deputados e deputadas façam o registro biométrico no terminal, portanto tem que apertar o botão de comando e registrar a presença e posicionar o digital no eleitor, observando se a presença foi computada. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a inclusão de Belo Horizonte entre os principais destinos do Carnaval do País e os desafios para os blocos e cadeia produtiva do turismo e gastronomia local para os próximos anos. Ordem do dia da terceira fase, passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Terceira parte da primeira fase, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A Presidência convida a tomar assento na mesa os seguintes convidados. Milena Pedrosa, secretária adjunta de Cultura e Turismo. Boa tarde, bem-vinda. Sérgio de Paula, subsecretário do Turismo e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Bem-vindo, Sérgio. Marcos Vinícius da Costa, presidente da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais. FECITUR, por favor. Obrigado, Marcos, por sua presença. Mara Costa, diretora de eventos e empresa municipal de turismo de Belo Horizonte. Representando, Gilberto César Carvalho, da PeloTur. Seja bem-vindo, obrigado. Também convidamos o Márcio Ostaque Antunes, presidente da Liga de Escola de Samba de Belo Horizonte. Tomar assento na mesa, por gentileza. E também convidamos o Eduardo Raimundo, representante das agremiações GRES Independentes. Muito bem, cumprimentamos. Aproveitamos para cumprimentar os demais que se encontram presentes. O Géo Cardoso, presidente da Liga Belo Horizonteiro de Blocos Carnavales, que está conosco online. Gleison Emerson dos Santos Batista, presidente do projeto Bloco Batucati. Kérison Lopes, presidente da Liga dos Blocos do bairro Santa Tereza, Rua Santa Tereza. O Eduardo Raimundo, representante das agremiações. Sérgio está conosco, Rafaela Marinho, que está representando a Brasel, que está também online. Sejam todos aí muito bem-vindos a esta audiência pública. Bom, na qualidade de autor do requerimento de origem dessa audiência, passar as nossas considerações iniciais, agradeço também que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia, falando para várias cidades do nosso estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Belo Horizonte tem se tornado um dos pontos turísticos atrativos para os foliões, se classificando como um dos maiores carnavais de rua do país. O Carnaval Mineiro é formado por uma diversidade de blocos, escolas de samba e culturas que atingem diversos públicos. E ainda é extremamente democrático e acessível, o que coloca em destaque as nossas atrações. Em Minas Gerais, o último Carnaval contabilizou 11,2 milhões de pessoas, contribuindo com a geração de 1,5 bilhões para o desenvolvimento econômico. Na capital, o Carnaval 2023 foi considerado o maior da história do nosso estado, pois cerca de 5,25 milhões de foliões desembarcaram aqui, movimentando em torno de 720 milhões de reais e gerando mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. Mais de 500 blocos e escolas de samba movimentaram as ruas de BH durante o pré-Carnaval e pós-Carnaval. Ou seja, a festa gerou renda e emprego não só no feriado nacional. Nossos hotéis, restaurantes e demais produtores da gastronomia foram beneficiados também durante esse período. Ademais, o reflexo aí da folia ultrapassou os limites do município, beneficiando ainda outras regiões, pois muitos turistas atraídos para a festa de Belo Horizonte tiveram interesse também em conhecer as nossas cidades vizinhas e destinos turísticos em torno. Todavia, ainda existem desafios a serem enfrentados por toda a nossa cadeia produtiva do Carnaval Belo Horizontino, os quais devemos conhecer e propor formas para dirimir todos os obstáculos, considerando o potencial atrativo do setor para a elevação do turismo com a consequente geração de renda e emprego para todo o Estado. Por fim, é necessário entender que cada centavo que o turista gasta em Minas Gerais é convertido em arrecadação. Portanto, todos ganhamos com investimentos e melhorias em políticas públicas e, por isso, a valorização do nosso Carnaval, que já vem sendo reconhecido pelo governo do nosso Estado, é necessário para que o turismo de Minas continue sendo elevado para o Brasil e para o mundo. Registro aqui a minha gratidão a todos os presentes, representantes dos blocos, agremiações carnavalescas e entidades do turismo e da gastronomia mineira. Tenho certeza do compromisso dessa comissão para a valorização e elevação do que vocês brilhantemente produzem e dedicam para tornar o nosso Carnaval cada vez melhor. E eu, como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, me sinto muito honrado por estar aqui hoje fazendo essa audiência pública de grande interesse. A gente respeita aqueles que não gostam de Carnaval, mas o Carnaval é bom até para aqueles que não curtem, que não gostam do Carnaval, porque, como nós dissemos aqui, cada centavo arrecadado é em benefício, logicamente, de toda uma população, de todo um Estado. Por isso que o Carnaval, segundo informações, foi o segundo mais pesquisado do Brasil na internet, de Belo Horizonte. Vocês imaginam o que é isso? Nós ficamos à frente de Estados que tinham tradição de Carnaval de décadas e décadas. Isso mostra que todos aqueles que estão envolvidos no Carnaval, seja no turismo, na gastronomia, na cultura, na arte, na segurança pública, na administração pública, enfim, na iniciativa privada, fez com que o Carnaval hoje passasse aí de Minas Gerais a ter essa consideração no Brasil inteiro e muito bem respeitado. Bem, neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que vão dispor de alguns minutos. Deixa eu ver com a minha assessoria aqui qual seria o ideal para todo mundo falar aí? Tá. Vamos fazer o seguinte, como aqui nós temos não muita gente para falar, mas uma mesa completa, e mais quem queira falar também, viu, gente? Nós vamos também ouvir. Registrar a presença do Alexandre da Abrazel, o Edson Puiati, coordenador da Frente da Gastronomia Mineira. O Edson Puiati está conosco online? Cadê o Edson? Vem aqui. Vem para cá, Edson. A Frente da Gastronomia Mineira, Melhor Horizonte também. No Carnaval, o povo consumiu. Gastou. Claro que é mais bebida que é comida, é mais gastado. É ou não é? Bom, então nós vamos dispor de sete minutos para cada um. Se alguém precisar de um tempo a mais, é só me pedir que a gente estende um pouco mais, porque aqui a gente é uma audiência pública para realmente ouvir as sugestões, os posicionamentos, as entidades envolvidas, e todos vocês que estão aqui, os que foram convidados, que estão aqui, os que não puderam vir, os que estão online, não tem problema, nós vamos ouvir também. Com a palavra, então, vamos lá, com você, Milena Pedrosa. Fica à sua disposição aí. Seja bem-vinda, muito obrigado, por estar sempre conosco em nossas audiências tão importantes que nós fazemos aqui, nesta Comissão de Turismo e Gastronomia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Obrigada, deputado. Uma honra estar aqui com vocês, nesta comissão tão importante, que a gente vem discutindo assuntos tão bacanas. Outro dia a gente estava falando sobre a cachaça, agora sobre o carnaval. Primeiro, agradecer a todo mundo, é uma honra estar aqui para falar dessa importante manifestação cultural e também um importante atrativo turístico do nosso Estado. Agradeço aqui, primeiro, a Belo Tour, porque a gente está falando também do carnaval de Belo Horizonte, Gilberto e Mará, queridos aí antigos, Márcio, da Escola de Samba, Kérrisson, tem também aqui a Abafro, que acabou de chegar, o Álvaro e a Kênia, não é, gente? Kívia, eu falei Kênia, desculpa, Kívia, ela está ali. Marcos Januário, da FECITUR, todo mundo que está aqui representando a FEComércio, o Puyatch, é fundamental, o Convention Bureau, importante estar todo mundo aqui, juntos para a gente discutir essas questões todas. Eu queria, deputado, falar com vocês e todos aqui, falar um pouquinho do que o Estado fez, o que a gente vem fazendo e como a gente pode contribuir. E Mará já sabe, Gilberto também, que o Estado está à disposição da Prefeitura de Belo Horizonte para continuar essa construção. Bom, neste ano, a gente já participou também ativamente, a gente espera poder participar mais nos próximos anos, que a ideia do Estado é que a manifestação cultural e o atrativo turístico carnaval não seja só na data do carnaval, e que ele tenha uma longevidade, e que ele esteja em outros lugares também do Estado, não só de Belo Horizonte, mas entendendo a importância que Belo Horizonte tem nesse contexto, o tamanho do carnaval, a manifestação cultural, como ela é forte hoje em dia. Então, eu entendo que a gente, neste ano, mania de falar no passado, nós já estamos em maio, está passando tão rápido, quando você pisca, daqui a pouco já está dezembro. Neste ano, a gente lançou o Carnaval da Liberdade, que foi um edital da CEMIG, juntamente com algumas ações no Circuito Liberdade, através da Fundação Clóvis Salgado. A gente trabalhou também, ano passado, na aprovação de uma comissão do carnaval para criar uma política pública para o Estado de carnaval. A gente aprovou isso no Conselho Estadual, já agradeço um dos nossos representantes aqui, o Hernani. Então, a gente aprovou isso, ano passado, dentro do Conselho, criamos essa comissão, fizemos uma reunião este ano com os conselheiros e depois uma segunda reunião ainda nesta semana, com alguns vários que estão aqui partícipes dessa reunião. E, de lá, a gente tirou um grupo de trabalho que vai criar essas políticas públicas, inclusive, todos os conselheiros, aqui está o Convention Bureau, mas a gente tem outros participantes. E também a gente definiu, a partir de uma lógica, dos blocos, não só daqui de Belo Horizonte, mas também da representatividade no interior, como, por exemplo, a FECITURO, o Marcos aqui, o presidente, como também a rede de gestores, que a nossa preocupação nessa reunião tinha alguns representantes, Sete Lagoas, Contagem, Posto de Caldas, Germantina, Vale do Mucuri, Vale do Jequichonha, obviamente, além de Belo Horizonte, da gente pensar em uma construção mais coletiva. Então, nessa reunião de terça, saíram já os representantes e seus suplentes, e a ideia é que, não só essas pessoas participam da construção, mas que também essas pessoas levem para cada um dos seus representantes as possibilidades e para a gente fazer uma discussão. A gente combinou que as reuniões seriam semanais, a cada um mês a gente daria um retorno a um grupo maior, para a gente construir uma política aí daqui uns dois anos, dois anos, gente, eu falei dois meses, daqui uns dois meses a gente já ter pelo menos uma primeira entrega. E a ideia é que a gente estruture esse programa, elabore esse programa na estruturação, na capacitação, na promoção e também no fomento que a gente sabe que é imprescindível. O Estado já está em negociação com a CEMIG, de um novo edital para o Carnaval, que a gente espera que não saia como do ano... Espera, não, não vai sair como do ano passado, porque a gente sabe que foi mais emergencial e foi difícil não só para a gente, a nossa equipe, como para todos que participaram. A ideia é que sai ainda no final deste ano para a contemplação para o Carnaval do ano que vem, já é uma conversa que a gente está tendo lá na CEMIG também. Então, são diversas ações e eu acho que Belo Horizonte tem essa capacidade, como o deputado Mauro falou, de atrair e ainda pulverizar e eu acho que o Estado todo tem isso. A gente até brincou nessa reunião de terça-feira que as cidades histórias que falaram, ficaram sentidas que Belo Horizonte cresceu demais, eu falei, gente, tem lugar para todo mundo, não precisa ficar com ciúmes de ninguém. Eu sei que vai ser um desafio da gente trabalhar numa comunhão de diversos interesses, mas eu acredito que a política pública só acontece dessa forma. Então, é assim que a gente vai trabalhar. Então, queria colocar mais uma vez o Estado, eu, o Sérgio, a equipe da Subsecretaria de Cultura, de Turismo, e todo mundo à disposição dessa construção. Ô, Sérgio, me dá aqui, que você me deu e eu esqueci, acabou pagando. Eu só vou falar mais ou menos como ficou a composição, deputado, só para você acompanhar também. A gente colocou os blocos caricatos, como partícipes dessa comissão, blocos afro, LGBTQI+, os blocos grandes, depois outros blocos pequenos e médios, blocos periféricos, escolas de samba, produtores da região metropolitana de Belo Horizonte e produtores do interior, assim ficou definido. e do Conselho Estadual de Turismo tem a Brasel, a FEComércio, viu, Milena, a minha charata ali, a Alexandra, estava na reunião também, a BIH, o Hernano, do Convention Bureau, a Belotur, a Rede Estadual de Gestores de Cultura e Turismo e a FECITUR, que são, entendo que, onde a gente vai conseguir também descentralizar as ações, e o Conselho Estadual de Cultura, que também vai ter um dos representantes do Conselho, também vai vir para dentro disso. Então, a gente está tentando organizar justamente uma política e uma entrega maior com esse entendimento da importância da manifestação cultural e também do Carnaval, com esse importante fator de geração de emprego e renda, das possibilidades que ele gera para vários setores. Tem um estudo de uma professora da USP do turismo, que das 1.200 e algumas atividades quinais de atividades econômicas, o turismo impacta 517 atividades. Então, a gente percebe de forma direta e indireta. Então, a gente percebe a importância disso para o nosso Estado, além de, obviamente, salvaguardar as nossas tradições. A gente estava conversando isso, por exemplo, sobre os blocos caricatos, Mará, que são hoje 10, eram muito mais importância. Eles querem, inclusive, ser patrimônio, imaterial, enfim. Então, tem muita coisa importante para a gente fazer em conjunto. Então, o Estado está à disposição e estou aqui também, eu e o Sérgio, continuando a colaborar com vocês na melhor forma possível. Agradeço, viu, Mauro, mais uma vez a oportunidade. Nós que agradecemos, Milena, porque o Carnaval, ele está ligado à arte, ele está ligado à cultura, ele está ligado à gastronomia, ele está ligado ao turismo. E esse elo tem que continuar, porque, e não só da Prefeitura, de Belo Horizonte, de Belo Horizonte, mas também com o Estado e todas as entidades envolvidas, como eu falo sempre, da importância de todas as entidades. Tem mais alguns dados aqui que eu gostaria de ler. Olha, Belo Horizonte recebeu 226 mil turistas. Belo Horizonte hoje, segundo pesquisa da Booking.com, é o quinto destino mais procurado do Brasil para o Carnaval. Fica atrás apenas Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Salvador. 240 mil pessoas desembarcaram no Aeroporto Internacional, em BH, em Confins. 130 mil pessoas chegaram à capital pela rodoviária. Então, esse número é realmente significante. E houve ainda queda nos índices de criminalidade, furto, durante os dias de folia em Minas Gerais, sendo redução aproximadamente do crime de roubo de 75%, roubos de celulares, redução de aproximadamente 80%, homicídios em Belo Horizonte, redução de 60%, importunação sexual, redução de 40%. Isso tudo faz com que a capital seja vista para aqueles que queiram vir no próximo Carnaval como uma cidade bem segura. Nós temos que pensar nisso também. Então... Deputado, só para o Fernando, te peço desculpa de interromper. É importante falar também dessa integração que você falou da segurança. Eu me lembrei da importância da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e de outros entes, não só do governo estadual, mas também do municipal, como BH Trans e outros. Mas eu falo assim, o governo está agindo de uma forma, com a Secretaria CEDESI, a de Saúde e outras, como a de segurança pública, porque também é muito importante a gente atrar, a gente sabe que o Estado é pela segunda vez consecutiva o mais seguro do Brasil. Então, como isso é importante para o turista. E eu acho que o Carnaval, todos os blocos e outras pessoas já pediram, inclusive, de como a gente aproximar cada vez mais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, dessas questões de segurança. Então, é mais uma questão importante, sim, que a gente tem que debater e continuar falando disso. Muito importante, de suma importância. Registrar também a presença aqui do Raimundo Nonato, coordenador do Coletivo de Sambistas Mestre Conga. Também o nosso Edson Punhati, coordenador da Frente de Canção do Nome Mineiro. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos passar a palavra, então, agora para o nosso querido Sérgio Antônio. Sérgio, muito bem-vindo, muito obrigado. Sérgio de Paula. Vai lá, Sérgio de Paula. Depois a gente passa para o outro Sérgio. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Deputado Mauro Tramonte, nosso querido presidente da comissão, tão atuante na parte do turismo e da gastronomia. E é importante, chefe Poiati, quando a gente fala de cozinha mineira em Minas, é turismo, é dos itens que são mais lembrados pelos nossos turistas, e o item que é mais responsável pela nossa hospitalidade. Na nossa pesquisa de demandas, ficou muito claro dessa importância, não apenas dessa comissão, mas de toda a cozinha mineira. Deputado, acho que a secretária Milena já colocou bem todos os pontos. O trabalho tem sido feito pela Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, pelo governo do Estado de Minas Gerais, pelas prefeituras, não apenas de Belo Horizonte, mas dos 853 municípios que estão participando ativamente. Nós tivemos números muito robustos nesse carnaval desse ano. mais de 400 municípios participaram do Carnaval da Liberdade, e em torno de 400 também participaram do Carnaval da Tranquilidade. Então, isso é muito importante. Minas Gerais, a gente sempre defendeu isso, tem espaço para todo tipo de turista, por isso que a gente fala que a Liberdade mora em Minas, porque tem um turista que quer curtir o Carnaval, mas também tem o turista que quer descansar, que for procurar nossas instâncias de hidrominerais, procuraram as nossas serras, as nossas mantiqueiras, e pôs estar descansando. É importante também, deputado, a gente colocar que o Carnaval é emprego e renda. Muitas vezes a gente fala do número seco, mas a gente está falando de um evento que movimentou aproximadamente um bilhão e meio de reais. E isso tem um impacto muito grande na vida da população. Um impacto também muito importante quando a gente fala desses comerciantes, e aí eu falo, a Brasel vai conseguir falar de forma muito melhor, mas todo esse mercado que ficou ali, e o exemplo que a gente sempre dá, muitas vezes o Carnaval ali é um momento, não é uma semana para as pessoas que estão pulando. Para aquele ambulante, é uma renda que vai sustentar ele o ano todo. Então, os blocos estão aqui e sabem também dessa importância, não só para esse ambulante, mas também para o pessoal do bloco, o pessoal do Carnaval, e também a nossa cultura. Nada mais brasileiro do que a cultura do Carnaval é essa importância toda. Então, acho que é isso, para que a gente possa estar seguindo, a Secretaria, a Subsecretaria de Turismo está à disposição, a gente tem feito um monitoramento muito grande. O Carnaval tem sido, essa é a grande movimentação do nosso turismo em todo o Estado. Conseguimos apurar aí os nossos dados estimados em torno de 11,6 turistas circularam, nós tivemos uma circulação de 11,6 milhões de pessoas, isso é um número muito importante. A gente considerar que, em Minas Gerais, a gente tem aproximadamente 2 milhões de turistas por mês. Então, no Carnaval, a gente teve esse impacto, que foi muito importante e que mostra a força e a robustez do que está se tornando o Carnaval de Minas Gerais. Muito obrigado, viu, deputado? Nós que agradecemos sempre essa parceria importante, viu, com o Estado. Nós sabemos aí que, sem um Estado, fica muito difícil caminhar em qualquer sentido. Gostaria de registrar a presença também do Alexandre, da Brasel. Muito obrigado aí pela participação aí. Passar a palavra agora para o Marcos. Vamos passar primeiro para o... Deixa eu só dar uma pulada aqui. Porque o meu papel aqui, eu estou indo na... É para ficar mais fácil. Gostaria de passar a palavra para a Mara Costa, que é da Belo Tour, representante da Belo Tour. Não é, Mara? Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Mara Costa, eu sou diretora de eventos da Belo Tour. A frente aí desse desafio de realizar o Carnaval, que é o maior evento que a cidade realiza. E, obviamente, não realiza sozinha. A Belo Tour, ela é um... Deixa eu para você falar bem próximo por causa da gravação. Da gravação, tá joia. A Belo Tour, obviamente, é um... É o elo aí, digamos, de todos. A gente trabalha a integração com aproximadamente 40 órgãos. não sei se todos têm conhecimento, a gente até vem tentando levar o máximo de pessoas para o centro de operações da prefeitura para poder conhecer o que é a operação do Carnaval de Belo Horizonte. Durante a pandemia, a gente criou uma rede de gestores do Carnaval do Brasil, no qual a gente apresentou algumas ferramentas e algumas metodologias que a gente trabalha aqui na cidade em termos de gestão de evento. e realmente a gente viu como que Belo Horizonte vem se despontado em termos operacionais, que é o que reflete esses dados de segurança, de limpeza, de uma sensação de que a cidade funciona, independente do Carnaval, independente da quantidade de gente que a gente está recebendo, conseguir garantir a funcionalidade, tanto que também os índices de reclamação na Ouvidoria esse ano também são excelentes em termos de reclamação, que a gente tinha mais com relação a banheiro e tudo. Mas eu acho que para a gente, eu falando muito pessoalmente, esse Carnaval de 23, pós-pandemia, era um desafio imenso para a gente, a gente não sabia o que a gente ia encontrar em termos da população, como que ia ser o comportamento, a gente passou por muita coisa, muita coisa estancada, alegria estancada, mas também muita violência estancada, e para a gente foi extremamente surpreendente conseguir entregar o Carnaval que a cidade entregou, que os foliões fizeram o seu papel, a parceria cada vez mais aprofundada com o governo do Estado, que já acontece naturalmente em termos operacionais, mas agora realmente buscando políticas públicas consolidadas, isso para a gente é essencial, é a primeira vez mesmo que o governo do Estado começou a se aproximar do Carnaval de Belo Horizonte, e isso para a gente, acho que para os blocos que foram contemplados pelos editais, isso é superenriquecedor, mas a gente acaba tendo que lidar com um universo muito maior, nós estamos falando de, a gente teve o primeiro cadastro, que a gente chama de cadastro sujo, de quase 517 desfiles, 520, 530, e se configurou ao final 320, mais ou menos, tem uma redução ao longo desse trajeto. E é uma diversidade imensa dentro desse cenário todo de bloco de rua, dos blocos que precisam de grana, dos blocos que às vezes não precisam, enfim, dentro desses atores a gente tem uma diversidade gigante, de demandas completamente pulverizadas e dispersas, e que a gente vem desenvolvendo um trabalho cada vez mais de melhoria dos instrumentos, de melhoria do fomento. Então, em 2022, a gente publicou um edital de 3,7 milhões, que era para os atores do carnaval, e aí tanto bloco de rua, bloco caricato e escola de samba. Esse edital era para uma, digamos, injeção de ânimo para o período em que a turma tinha ficado parada e que precisava, obviamente, se reestruturar, se reorganizar. Mas, para além desse edital, a gente publicou, que teve um aumento substancial, o edital de bloco de ruas, que isso tudo é recurso direto da prefeitura, gente. Um milhão e meio para bloco de rua, tivemos mais aí 480, quase 500 mil para bloco caricato, e 2 milhões de recursos, 2,1 milhões para as escolas de samba. Isso fomento. Então, assim, só de recursos, nós estamos falando de dinheiro da prefeitura para os atores, nós estamos falando de aproximadamente 5 milhões de reais, fora toda a infraestrutura necessária para que a cidade possa funcionar da forma que funcionou. Então, banheiro clímico, gradiz, para poder proteger os monumentos, as praças, enfim, acesso a hospitais, acesso a delegacias, uma infinidade de outros bens que a gente precisava proteger. toda a estruturação da Secretaria de Saúde, que é uma operação imensa de controle, como que faz a regulamentação do SAMU durante o período do Carnaval, para desopilar, digamos, o serviço de saúde pública e que a gente consiga fazer esses atendimentos dentro do evento, na rua, próximo, com o posto médico, o posto médico avançado que a gente monta também ali próximo à Praça da Estação. Enfim, são inúmeras, e esse ano a gente teve mais ou menos 12 milhões da parte estrutural. Pela primeira vez a gente publicou no Portal da Transparência, a gente tem toda a planilha do Carnaval disponível, já estivemos na Câmara dos Vereadores fazendo a prestação de contas logo na sequência do Carnaval do que são os recursos, demonstrando isso tudo para a população. E foi a primeira vez que aí também acho que isso depois poderia até vir como pergunta, mas só para falar um pouquinho também, que dos últimos anos foi a primeira vez que a gente não teve um patrocínio robusto igual tinha nos últimos anos, mas que também não impactou na entrega que foi feita, e a Prefeitura também não se valeu do investimento que era necessário para poder fazer a entrega. E, na semana seguinte ao Carnaval, a gente já esteve com algumas empresas que, pelo resultado positivo, as mídias que a gente conseguiu, pela primeira vez Belo Horizonte esteve nos três fantásticos de Carnaval, a gente conseguiu emplacar uma mídia nacional extremamente forte, as escolas de samba, o Márcio deve contar um pouquinho, mas uma parceria com a Globo que começou em 2020, que, na verdade, começou no Arraial, que fazia transmissão só para o streaming, para o online, e, dessa vez, a gente conseguiu uma transmissão para os 850 municípios que eles têm cobertura, então foi para a rede aberta. Então, assim, isso que nós estamos falando é de promoção da nossa cultura, promoção da valorização de todas as escolas, os blocos caricatos ainda ficaram no streaming, mas que, para eles também, ter acesso a um material gravado na íntegra de toda a apresentação deles, isso é extremamente relevante. Então, acho que, assim, a gente vem galgando e colhendo frutos desse carnaval, que não é só, obviamente, o que é o trabalho da Belotura, é o trabalho de todos os órgãos, é o trabalho dos atores, que, sem eles, o carnaval não existe. Falando do Zulu, que a gente tem também, não sei se todo mundo conhece, dentro do carnaval, um eixo que também já está na sua, se não me engano, quinta edição, que é o candando, que é a abertura oficial que a gente faz no palco da Praça da Estação, na sexta e sábado de carnaval, ali abrindo o feriado, porque o período carnavalesco é de um mês, mas o período do feriado a gente faz essa abertura na Praça da Estação, com o candando, que, inclusive, já foi premiado pelo Ministério do Turismo, pelo Ministério do Turismo, na verdade, dos Direitos Humanos, como uma das políticas mais fortes de promoção da igualdade racial dentro do carnaval. Esse ano a gente teve sete blocos afros, com mais três participações, totalizando aí dez, atrações de fortalecimento dos blocos afros da cidade, visibilidade, o Zúlio pode falar um pouquinho mais, mas trabalhamos toda uma forma de recepcionar melhor, enfim, são coisas que às vezes ficam muito no backstage, ali entre a gente, em diálogos, em reuniões, nem sempre a gente tem oportunidade de contar como que se deu, mas é uma política extremamente consolidada, que eu acho que, a cada ano, vem crescendo, vem tendo um cuidado e um apuro maior do lado da política pública. Para além disso, a gente tem uma série de ações de sustentabilidade que a gente faz. Eu encontrei aqui também com o presidente da Associação de Ambulantes, que eu achei que ia estar na audiência também, que é um outro ator do carnaval também, que fica invisibilizado ao longo dos anos e a gente consegue... Ah, você veio! Maravilha! Nós estamos falando, a gente cadastrou esse ano mais de 16 mil ambulantes, que durante o período do carnaval a gente consegue dar uma autorização especial para que possam trabalhar em parceria com a FEComércio, conseguimos dar para eles ombrelones e formas que eles possam trabalhar mais dignas, fora o projeto de catador que a gente faz junto com a SLU e a ANCAT, que é a Associação Nacional de Catadores. Enfim, é uma infinidade de projetos. Eu acho que também, a abertura da possibilidade de a gente estar também na Assembleia, acho que também vem muito da força do Estado, cada vez mais próximo ao carnaval. Belotur está à disposição para que a gente possa construir cada vez mais esse evento daqui para o mundo e que a gente comece a falar realmente em maio, que é uma data que a gente ainda consegue fazer uma série de ações. Normalmente, as audiências acabam sendo em dezembro para falar do evento que é logo ali e acaba que muitas ações a gente não consegue dar as respostas devidas que a sociedade civil ou que os deputados apresentam como sugestão e falar disso agora em maio. É muito bom que a gente tem tempo, abre, para poder tocar projetos, ações e colocar Belotur à disposição mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigado, Mara. Quando você falou em mídia aí, só para informação, foram mais de 300 reportagens e 5 milhões de mídia espontânea. Inclusive, a Record também fez essa cobertura magnificamente também o Carnaval de Belo Horizonte. A gente está presente da Desaílson, né, Desaílson? Obrigado. E também do Anderson Ferreira, representante da Imperatriz, Zenda Nova. Obrigado. Maná, eu gostaria que você levasse a Belotur, o nosso grande abraço, viu, ao prefeito Fuad, que realmente eles fizeram um excelente Carnaval, vocês fizeram um trabalho realmente de tirar o chapéu, haja vista o resultado que nós estamos falando aqui. Porque se não tivesse resultado, eu sei que, como você falou, que tem que melhorar algumas coisas, por isso nós estamos nesse debate hoje, nessa audiência pública, para que ideias sejam dadas, tanto para vocês, como para o Estado, e como também para a nossa Comissão de Turismo e Gastronomia. E nós podemos também repassar outras comissões da Casa. Então, o importante é isso, que a gente venha aqui para poder não só fazer o elogio, mas também colocar alguns pontos interessantes. Mas eu gostaria de fazer esse elogio à Prefeitura. Levo nosso abraço à administração. Gostaria de passar a palavra também agora para a Rafaela Marinho, ela é representante da Abrazel. Ela está online conosco. Boa tarde, seja bem-vinda. Estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, deputado. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Cumprimento a você, a todos da mesa, a Milena, o Sérgio. Alguns aí já me conhecem, lá da Abrazel. Estou aqui representando a Abrazel, o presidente Matheus. Então, para a Abrazel, a nossa expectativa com o Carnaval sempre foi aquela expectativa de integrar dentro, ser um dos atores dentro desse contexto. Nós já discutimos várias vezes, já estivemos junto com o Belotour, não é, Mará? Fazendo ações para o Carnaval, já fizemos circuitos gastronômicos. E é como a Mará falou, desde 2015, o Carnaval, se você olhar ele em 2015 e hoje, olha a evolução que nós tivemos. Então, assim, para a Abrazel estar, ser uma, um ator dentro desse contexto, ela continua sendo, estando aberta a discussões, aberta a levar para os seus associados a questão do movimento do Carnaval, que para os associados, nossas expectativas foram de 20% de crescimento do setor. a gente teve alguns ganchos, algumas questões com relação ao Carnaval, relação a ambulante, e a gente pôde ver, com o movimento do Carnaval, que isso pode vir há um tempo, assim, nunca teve em trave quem é ambulante, quem é dono de restaurante. A questão foi muito bem organizada, viu, Mara? Inclusive, eu quero pontuar aqui a questão dos ambulantes, a segurança, a questão da limpeza. Então, assim, o respaldo hoje da Abrazel com relação ao Carnaval, desculpa, falei? Pode continuar, fica à vontade. O respaldo da Abrazel é sempre estar atento aí a melhorar isso, a gente, com certeza, Carnaval de Belo Horizonte tomou um patamar que a gente quer chegar a ser o melhor circuito turístico, né, para o Carnaval. Minas são muitas, como diz Sérgio, eu ressalto isso, acho que é bacana o envolvimento do governo e as portas abertas da Belo Horizonte sempre com a Abrazel, isso aí a gente é inegável. Eu estou aqui na Abrazel já há 18 anos e vejo, então, a evolução do que foi o Carnaval, do que é o Carnaval para o setor de bar e restaurante. Eu ressalto também uma questão importante, né, na discussão de compor esse comitê, estarmos abertos a compor o comitê, a discutir ações que possam contribuir também para o Carnaval, né, de um modo geral, porque a gente quando fala, eu não falo só dentro do contexto de bares e restaurantes, porque eu acho que é uma cadeia única, né, ela tem vários ganchos, então, eu não consigo operar um Carnaval dono de bar e restaurante sem ter uma segurança que está ali operando no meu espaço, não consigo ter, sem uma limpeza, né, então, assim, a gente está aberto e para a Abrazel é uma honra poder estar, ser convidada para discutir essa ação, essa audiência e estarmos também discutindo mais o que a gente puder contribuir, a gente está de portas abertas. Muito obrigado, viu, Rafaela, pelas informações, a gente estava tocando um assunto aqui, mais uns dados interessantes aqui, gente, a ocupação hoteleira alcançou em média 80% no Estado, em cidades com maior tradição de Carnaval, como Ouro Preto e Pompel, essa ocupação chegou a 95% da rede hoteleira. Então, conforme a gente vai bater no papo, a gente vai trazendo mais dados aqui de importância e informação. Passar a palavra para o Sérgio Pachão, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em Minas Gerais. Fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Deputado, obrigado pelas oportunidades. Estou aqui representando o presidente da Fê Comércio e do Sindicato de Lojas BH, o Nadinho Donato, e o vice-presidente Salvador Rana, que não pôde estar presente. Em função até de uma série de atividades intensas, a Fê Comércio na rua, em breve, vai acontecer em Belo Horizonte, no segundo semestre. Quem não acompanhou, com apoio em toda a estrutura do SESC, SENAC, em diversas cidades, já tivemos Juiz de Fora, Tio Flotone, Patigui, e essa semana está em Santos Dumont. Então, toda a estrutura do SESC, na parte educacional, social, cultural, então, uma atividade intensa que está tendo uma grande repercussão em breve aqui em Belo Horizonte. A nossa participação com a minha presença aqui, deputado, e com esses números grandiosos e a própria estrutura, eu que já tive a oportunidade de residir em Salvador, onde eu aprendi a enxergar o Carnaval como um grande evento, Belo Horizonte está de parabéns, não só pela organização, mas algo que eu ainda não consegui entender e a explicação dessa sinergia e o clima da gente ver das pessoas é uma alegria pacífica, é uma alegria, é um evento que está se tornando com uma exclusividade que não se pode comparar, não tem aquele acesso, não tem aquela paixão exacerbada, ou seja, é algo que está se tornando de uma forma especial. E dentro desses números, quer dizer, o CIN de Loja, através da Fê Comércio, veio acompanhando com todo esse apoio, eu estou trazendo a mensagem aqui que nós gostaríamos da comissão e de uma certa forma estar analisando, um projeto de lei liberando a abertura do comércio na terça-feira de Carnaval e na metade da quarta-feira. Por quê? Esses números aí envolvem não só o apreciador do Carnaval, que a gente trata como folião, mas o turista em geral. E, normalmente, o turista, esse elemento é a família. Então, os diversos segmentos que não estão conseguindo ser contemplados com esse movimento comercial. Só para citar alguns aqui dos mais expressivos, óticas, calçados, vestuários, celulares, pet shop, móveis, cama, mesa, banho, livrarias e perfumaria, poderiam estar participando desse grande contingente que essa data está se tornando tão bem receptiva na nossa cidade. É isso, deputado. Obrigado a todos pela oportunidade. Nós que agradecemos, muito obrigado. Levo nosso abraço lá. Muito obrigado pela presença. Vamos passar a palavra agora ao Marcos Vinicius, da Federação do Circuito Turístico de Minas Gerais. Manda abraço. Pode falar aí. Agora pode. Agora pode. Boa tarde a todos. Deputado, um prazer estar aqui de volta a Belo Horizonte. depois dessa explanação magnífica aqui da Mará de o que é fazer um carnaval. De como se trabalha planejamento dentro de um evento. O que é necessário se fazer. em tão pouco tempo, você colocou muito bem tudo que se envolve um carnaval, tudo que se envolve uma cidade, o que é necessário para que o desenvolvimento e o crescimento do turismo aconteça. Para se fazer isso, é necessário, sim, agora a gente fazer o que estamos começando agora aqui, que é começar já a discutir o ano que vem. Ver mais recursos, buscar novos recursos, novos patrocinadores para o carnaval, porque movimentar 1,5 bilhões em um curto período de tempo não é para qualquer um. Minas Gerais se destaca no seu empreendedorismo, na sua forma de trabalhar, quando aqui a gente quer fazer bem feito, nós sabemos fazer bem feito. E, quando se fala em turismo, a gente também está falando de hospitalidade. E a hospitalidade mineira eu sou daqui de Belo Horizonte, hoje moro em São João del Rey, mas a hospitalidade nossa é fundamental. Receber bem o turista, isso faz com que ele volte. E receber bem e dar um tratamento melhor ainda para ele, é o que Belo Horizonte fez nesse carnaval, o que você colocou aqui foi muito bem apresentado, de segurança, principalmente, a nossa Polícia Militar. A gente está junto com a Secretaria de Estado, a Federação, nós estamos já trabalhando nessa questão de segurança nos nossos 853 municípios. Nós começamos a discutir segurança dentro do Estado, a rede integrada do turismo para dentro do Estado. Isso é fundamental para que o visitante que chegue aqui pelos principais, o nosso principal aeroporto é o aeroporto de Confins. Então, querendo ou não, a maioria dos turistas vão chegar por aqui. É o grande hub. A gente tem que valorizar isso, ampliar essa malha de voos para cá, para que a gente possa receber cada vez mais pessoas, para que a gente possa estar cada vez mais preparados para poder estar atendendo de forma satisfatória esse visitante que vem a Minas Gerais, que vai necessariamente passar por Belo Horizonte. Então, dentro da federação, esse trabalho de integração, de regionalização, de trabalhar em parceria com o outro, de fazer com que todas as entidades se deem as mãos, que é onde todo mundo ganha, esse é o fator fundamental. Vendo o Puyati aqui agora também, a gastronomia é um outro carro-chefe, porque, quando se fala em Minas Gerais, é impossível não lembrar da gastronomia. e você vem para poder aproveitar o Carnaval e aproveitar mais ainda das nossas delícias, que são os nossos pratos mineiros. Então, isso faz com que as pessoas realmente se movimentem na região. O Carnaval de Belo Horizonte, ele já extrapolou o Belo Horizonte. Você não trabalha mais o planejamento só de BH, você trabalha o planejamento da região metropolitana. Então, envolve muito mais pessoas aí nisso. E a movimentação da economia, do Carnaval, ela não está vinculada só naquele período. Os blocos não começam a trabalhar faltando uma semana para o Carnaval, já estão trabalhando agora. Você já começa a se preparar a fazer as ações para que, no Carnaval, você realmente esteja muito mais preparado, até de condicionamento físico, porque o Carnaval, para quem acha que é só ali brincar, não, a gente precisa ter um condicionamento físico muito bom, até para o Fulião, porque para poder aproveitar, senão o Sabu tem muito trabalho. Então, a gente tem que fazer com que o Carnaval de Belo Horizonte realmente se torne referência. Minas Gerais se destacou nesse quesito de Carnaval. Nós realmente, como diz o deputado aqui, nós passamos a estados que têm a referência do Carnaval. Então, mas isso faz parte do nosso trabalho de mineiro. Mineiro, tudo o que quer fazer, faz bem feito. Então, em Minas Gerais, a gente quer sim ser referência no Carnaval e referência em tudo. Na diversidade, na alegria, na economia e fazer o que é melhor para a gente gerar divisa e gerar riqueza para o nosso cidadão e para as nossas cidades. Então, é isso. Contem com a federação para que a gente possa trabalhar dentro desse planejamento de estruturação e de melhoria cada vez mais para o nosso Carnaval. Obrigado. Obrigado, querido. Eu só quero destacar aqui mais uma vez as presenças das pessoas que estão aqui. O Adel Jair, que agora mesmo chegou aqui, ele é da Associação dos Trabalhadores Ambulantes, presidente da Associação dos Ambulantes. Agradecer o Edson Puiati, o Raimundo Donato, Rafaela Marinho, Hernani Castro, Sérgio de Paula, Eduardo Raimundo, Kérisson Lopes, Cleisson Emerson, Enderson Fernandes, o Geo Cardoso, Márcio Ostac, Álvaro Augusto, Marcos Vinícius, Amará, agora não errei seu nome, Amará, não esqueço, Sérgio Antônio Amileno. Muito obrigado pela presença. Vamos ouvir agora? Então, o Eduardo Raimundo, representante das agremiações independentes. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao deputado a oportunidade de dizer e também agradecer a parceria da Belotur, aqui na... para agradecer, Amará, em nome da Belotur, que representa a Belotur aqui como diretor de eventos, e dizer que a gente... Eu represento hoje seis escolas de samba, das dez que desfilaram em Belo Horizonte. sei que é importante a participação do Estado, coisa que há 20 anos não acontecia no Carnaval, o Carnaval de Belo Horizonte já foi o segundo melhor Carnaval do Brasil, infelizmente perdemos essa posição, e o Estado, ao longo dos anos, também, ele deixou de participar, de fomentar o Carnaval. o ano passado, esse ano, o Carnaval de 2022, 23, desculpe, ele participou através da Semig, com o Edital, que foi importante para as escolas de samba, e os blocos, acredito eu, bloco de aricato e bloco de rua, e dizer que a gente espera que essa parceria continue, que ela se amplie, que a gente precisa muito disso. Já disse ao presidente Gilberto da Belotur que a intenção das escolas de samba, pelo menos das que eu represento, é de fazer com que o Carnaval se transforme, o desfile das escolas de samba, se transforme no desfile metropolitano com as escolas de samba da região metropolitana de Belo Horizonte, podendo participar do Carnaval de Belo Horizonte. É claro que ela não pode, a Belotur não pode fomentar escolas de outras cidades, mas, com a participação do governo do Estado, acredito que isso seria possível, e isso aumentaria muito mais a visibilidade do Carnaval de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Fiquei sabendo essa semana das reuniões lá no governo do Estado, nós não fomos convidados, infelizmente, mas eu entendo a razão do que aconteceu, já fiz contato lá para que nas próximas a gente possa participar também. Belo Horizonte em termos de escola de samba vem crescendo bastante, inclusive, essa semana mais uma escola se apresentou para, disse que vai participar do Carnaval no próximo ano, e a gente pensa que Belo Horizonte precisa de um espaço mais adequado para essas apresentações. eu acho que o governo do Estado poderia participar também nesse sentido, eu não sei de qual maneira ainda, mas nós precisaríamos de um espaço próprio para esse evento, porque, pelo caminhar das coisas, a gente entende que não será mais possível ter Carnaval na Afonso Pena, porque ela não comporta, a cidade, ela tem outras demandas ali no centro que torna um pouco inviável o desfile de escola de samba naquele local. A gente tem aí, a gente tem visto uma discussão em relação ao aeroporto Carlos Prats, não sei se isso vai avançar, mas seria uma alternativa para que nós tivéssemos um local melhor e mais apropriado para as apresentações carnavaleiras. Em suma, é isso, agradecer a oportunidade, dizer que a gente precisa realmente de apoio, a maioria das escolas já estão trabalhando e a gente não tem nenhum patrocínio, nenhum apoio, o único apoio que a gente tem é da Belotur e esse ano do governo do Estado, a gente espera que esse apoio aconteça com mais brevidade esse ano do que foi em 2024 do que foi em 2023, que a gente foi contemplado muito em cima da hora, infelizmente, mas a gente entende as dificuldades da Prefeitura e da Belotur e, enfim, é isso, é o que eu teria para dizer e agradecer a oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Vamos passar a palavra agora para o Márcio Eustáquio, da Liga das Escoalições do IBH. Márcio, com você, pode ficar à vontade. Só gostaria, Márcio, antes de anunciar a presença do nosso vereador lá da minha posse de caldos, o Kleber Silva. Seja bem-vindo, viu, Kleber? Seja bem-vindo aí, está visitando a nossa assembleia aqui, a nossa grande posse de caldos, onde a nossa secretária estará lá. Amanhã estará lá, lá na Urca, na grande Urca, lá. Fliposso. Fliposso, grande Fliposso, né? Fliposso, quem não conhece, olha, tem que conhecer, porque realmente é muito interessante. Bom, com a palavra, então, o nosso querido presidente, da Liga das Escoalições do IBH. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. É uma felicidade estar podendo falar de carnaval nessa época do ano, com tanta gente que de fato faz o carnaval. Quando eu vejo aqui o presidente da Escola de Samba, o Nonato, o pessoal do Ambulante, o Zulu, que é meu companheiro da Abafro, a gente é lá dos blocos afro, fico muito feliz de saber. E feliz também de saber que o governo do Estado senta à mesa e poder falar de carnaval com os deputados desse Estado, com a secretária desse Estado, nos facilita muito a vida. A nossa vida de carnaval nos últimos anos foi pedindo lá o Pires na Prefeitura e nem sempre a gente foi tão bem tratado como deveríamos. Mas eu vim aqui falar de coisa boa e ser propositivo e eu estou muito feliz mesmo com esse encontro porque a gente tem possibilidades reais. Esse ano o governo do Estado nos provou que é possível que o carnaval cresça para além daquele Pires que a gente pedia. E aí nos ensinou muitas coisas. eu sou também vice-presidente da Fena Samba que é a Federação Nacional das Escolas de Samba e a gente tem em outros estados uma participação muito efetiva do governo do Estado. O carnaval do Rio de Janeiro é daquele tamanho porque o governo do Estado bota dinheiro, bota política pública, não tem medo de chamar um espaço público de sambódromo porque ele sabe que esse sambódromo é um ente do turismo necessário para chamar público então tudo isso é muito necessário a gente vê São Paulo que chama o IMB que é um centro de convenções de sambódromo sem nenhum problema e aqui quando a gente fala vamos construir um sambódromo todo mundo fala pelo amor de Deus então é questão de saber do que se trata um sambódromo só se chama de sambódromo porque São Paulo ganha muito dinheiro com o carnaval da escola de samba e o Rio de Janeiro também ganha muito dinheiro com a escola de samba mas não são os maiores sambódromo não é o maior sambódromo do Brasil vou trazer um dado para vocês o maior sambódromo do Brasil fica em Manaus não não é isso é de Parintins isso é bombódromo estou falando de sambódromo de escola de samba é em Manaus é o maior sambódromo do mundo porque como produto turístico Manaus já entendeu que escola de samba e carnaval é absolutamente sensacional e aí o carnaval precisa ser um produto turístico porque que o carnaval de Manaus explodiu porque tem a Amazônia como um potencial produto turístico e o cara aproveita para vir ao Brasil em vez de ele ir ao Rio de Janeiro ele vai à Amazônia ele vê também o carnaval e consome todo aquele produto turístico que tem em volta se a gente fizer isso em Minas Gerais a gente vai reinventar a roda quando um turista descobre que ele pode vir a Belo Horizonte e se ele andar 45 quilômetros ele vai a Iotim se ele andava 100 ele vai a Ouro Preto se ele andar 200 ele vai a Tiradentes a gente começa a reinventar a roda e a gente precisa compreender que esses produtos todos precisam dar as mãos para que a gente possa é muito legal discutir carnaval que geralmente é eu, o Nonato o Buda no Boteco lá no Samba do Cacá discutir no carnaval a gente hoje pode discutir na frente da Fena Samba da frente da Fê Comércio por exemplo que é quem bota dinheiro para isso rodar a gente precisa de investimento na escola de samba se seis meses antes quem for a Iotim for recepcionado por um pocket de uma escola de samba na entrada daquele evento ele sabe que ele pode consumir em Belo Horizonte também um produto turístico do carnaval as coisas começam a se juntar quem vem a Belo Horizonte fazer um turismo médico que é desses congressos todos que são muitos aqui em BH tem que entender que ele pode ter uma quadra de escola de samba para frequentar numa noite que ele estiver entre um evento e outro do seu seminário são produtos turísticos que vão agregando e que vão fortalecendo a cadeia produtiva do carnaval e que a entrega final fica muito auspiciosa essa parceria da televisão é o sinal para que todos nós que fazemos a coisa do carnaval funcionar fiquemos atentos a rede globo que é a maior rede de televisão aberta do país primeiro fez um pequeno teste conosco fez uma transmissão no streaming na em globo play no carnaval de 20 no carnaval antes da pandemia no mesmo formato globo beleza ela pegou o âncora do jornal mais o âncora do esporte fez a transmissão aqui trouxe comentarista do rio de janeiro e fez uma série de reportagens antes e entregou como produto final isso foi aprovadíssimo esse ano a globo foi além infelizmente nós tivemos o hiato da pandemia que nos abalou a todos mas esse ano a globo foi além levou não só a globo a Itatiaia também participou montou o estúdio dela lá na Afonso Pena a globo montou o estúdio lá e fez a transmissão de lá e em determinado momento abriu para a TV aberta para todos os municípios que a globo Minas consegue fazer a transmissão então a televisão que é quem movimenta o dinheiro já entendeu que o carnaval de Belo Horizonte também é rentável a globo não abre a TV aberta para gastar dinheiro abre para ganhar dinheiro a gente sabe disso e a gente precisa entender que as nossas marcas precisam ser mostradas nesse carnaval de Minas Gerais a gente tem um potencial enorme eu tenho escola de samba que trabalha o carnaval dela como a imperatriz não é uma das que eu represento mas eu represento você também porque eu represento o carnaval você sabe disso que faz o carnaval dela na orla da Lagoa da Pampulha você já pensou o que é isso? que o cara pode o cara pode ir num patrimônio mundial e se ele der uma voltinha ele consegue ir num barracão de escola de samba na orla da Lagoa da Pampulha vocês já pensaram no que é isso quanto produto turístico? vocês sabem que se o cara subir para ver a Serra do Curral a melhor vista para ver a Serra do Curral é lá na cidade de Jardim não é, Kérison? nada mais bonito do que aquela vista que tem ali na cidade de Jardim a gente consegue inclusive entender porque que Belo Horizonte é tão diversa que a gente vê a favela de um lado aquelas casas tão lindas do outro e a Serra do Curral fazendo aquele desenho bonito a gente precisa compreender o potencial turístico que as escolas de samba têm a gente precisa começar a promover esse carnaval o quanto antes das dificuldades que temos por exemplo nós não sabemos aonde vamos desfilar esse ano e aí é complexo porque turismo é data porque eu preciso agendar o hotel agendar a viagem eu preciso ter a certeza que no dia tal vai ser naquele lugar o carnaval que eu preciso alugar uma van eu preciso estar hospedado no hotel e a van precisa saber que vai me pegar a tal lugar e vai me levar a tal lugar onde vai ser o desfile e as escolas de samba não sabem onde vai ser o desfile esse ano já é mês de maio no rio de janeiro já tem calendário em são paulo já tem calendário eu fico acompanhando as redes sociais e meus amigos aqui de binas gerais que já fazem carnaval todo mundo já sabe o que carnaval vai fazer esse ano não é buda mas a gente não sabe aonde vai passar e aí assusta a gente que a gente faz carnaval com carro de tração humana aqueles carros alegóricos são tração humana vou contar para vocês alguém está empurrando aquilo e aí Belo Horizonte anunciou que vai ter uma ciclovia na Afonso Pena o que eu acho ótimo precisa mesmo vai ter também faixa exclusiva de ônibus na Afonso Pena só que se tiver uma tartaruga daquela no seu nome todo mundo sabe o que eu estou dizendo aquele negócio que separa a linha o cara não consegue empurrar um carro alegórico ali isso despeja as escolas de samba da Avenida Afonso Pena então a gente está aprendendo desculpe se eu estou me estendendo a gente está aprendendo com a entrada do governo do estado Milena e por isso que eu sumi a trabalhar internamente os nossos problemas que eram a gente precisa se organizar juridicamente a gente fez isso a gente precisa escrever projetos para a lei de incentivo e a gente está fazendo isso a gente precisa entender que não dá para pegar dinheiro público por favor me dê o dinheiro eu preciso propor dentro da legalidade e é isso que a gente está aprendendo a fazer entendendo os mecanismos de como pegar esse dinheiro de como fazer esse dinheiro da Fê Comércio e de todas as outras entidades que queiram ajudar o carnaval a chegar de maneira decente até a gente então nós estamos nos estruturando acabei de perguntar aqui a nossa pessoa que faz projetos porque eu estou com a secretária aqui como é que são meus projetos estão com os documentos na plataforma para serem analisados então por gentileza carinho afeto e atenção e assim eu quero dizer para todas as marcas de Belo Horizonte por favor invistam no carnaval local invistam sabe porque quem sobe uma favela eu preciso falar da favela porque eu sou um preto favelado e vim de lá e eu quero dizer para vocês que essa realidade existe mas construir um carnaval na favela muda a realidade de uma comunidade quando a gente entra na casa de uma doninha e vê-la costurar a fantasia e vê-la e entender dela a alegria de fazer aquilo porque aquela fantasia que ela está costurando é que vai trocar o piso da sala dela muda a realidade social acho que o governo do estado também podia entrar com uma outra pasta fundamental que é a pasta de promoção de igualdade racial por quê? porque a população preta dessa cidade que mais desse estado que mais trabalha que mais luta para fazer esse carnaval precisa ter um pouquinho de fomento do governo do estado e aí a gente vai poder alinhavar mãos juntar juntar mãos que produzem de uma maneira onde o estado só chega com a porrada e que dessa vez está chegando diferente a gente está muito feliz por isso com a oportunidade da cultura chegar com a oportunidade do turismo chegar para que todos esses atores participem então o que eu quero dizer é o seguinte muito obrigado pela oportunidade da participação e eu gostaria de sair daqui dizendo que a todas as pessoas que podem investir no carnaval por favor o façam o carnaval de Minas Gerais ele é possível ele é viável e o turismo precisa desse produto para alavancar Minas Gerais que já está tão bem nesse setor muito obrigado pela participação obrigado Márcio vamos lá Minas Gerais o carnaval contabilizou 11,2 milhões de pessoas 1,5 bilhões para o desenvolvimento econômico 5,25 milhões de folhões desembarcaram por aí 720 milhões de reais gerando mais de 20 mil empregos diretos e indiretos mais de 500 blocos escola de samba não é hora de pensar no sambódromo aqui depois de todos esses números tem que ser mais além ainda mais ainda do que isso para se pensar no sambódromo em Belo Horizonte eu acho que mais do que pensar a gente precisa executar e a gente tem possibilidade sabe deputado por exemplo nós temos eu gosto de ser propositivo das oportunidades que eu tenho nós temos as alamedas da cidade administrativa que são planas que são amplas e a gente tem uma estrutura toda montada hoje a gente monta as estruturas na força pena por que não a gente fazer um pensar eu estava em São Paulo as pessoas de São Paulo adoram pensar o dinheiro da gente o presidente da liga de lá meu amigo Sidney falou assim rapaz se eu sou de Minas Gerais o sambódromo de Minas Gerais ele está ligado diretamente a uma feira gastronômica porque o turista que vai para Belo Horizonte ele precisa consumir a comida se eu souber que eu vou ver desfile de carnaval a noite inteira comendo torresmo tropeiro leitão a fururuca e bebendo uma cachaçinha eu vou passar carnaval em Belo Horizonte então a gente precisa começar a pensar essas coisas e é um espaço que a gente já tem construído que a gente precisa botar uma estrutura que de repente pode ser lá o embrião disso eu estou dizendo porque o sambódromo de Vitória ele foi criado nesses moldes ele é na rua e começou a ser colocado uma estrutura construindo devagar numa estrutura que já existia a gente precisa pensar nisso eu estou colocando essa administrativa mas Minas Gerais é imensa a gente pode sentar para discutir isso com todas as agremiações e todo mundo que faz carnaval ok quero registrar aqui a presença da Laura Maria do Espírito Santo está ali né bloco da Guaicurus show preconceito bem-vinda obrigado a T.T. Avelar também aqui representante da ABRA BH Associação de Blocos de Rua de ABRA Associação de Blocos de Rua de BH são 39 blocos de rua tudo bem agora eu vou liberar a palavra por favor você vai falar gentileza não pode falar o seu nome primeiro e o que representa só para a gente deixar registrado pois não porque a fala dele foi magnífica viu parabéns meu nome é Hernani de Castro Júnior eu sou do Conselho Estadual de Turismo e também sou secretário executivo do Belo Horizonte de Convênios de Vistas Biro então eu represento aqui no conselho a parte da iniciativa privada que eu estou vendo aí na mesa que está faltando e ela que vai executar as nossas políticas públicas por isso que eu estou lá na comissão com a Milena e o Sérgio comandando porque a gente precisa fazer as políticas públicas nosso prazo é até final de junho porque quando se tem uma política pública e eu vou dar um exemplo aqui muito claro para nós há dez anos atrás o governo montou uma política pública de gastronomia que nós temos hoje é um sucesso porque ela é uma política pública todo mundo quer fazer gastronomia todo mundo quer fazer a cozinha todo mundo quer a culinária e não pensam que o turista não vem para Minas para comer não ele vem para comer parece grosseiro mas ele vem para comer e isso há muitos anos se você pensasse lá as distâncias das águas porras de cal os araxá eles passavam 40 dias comendo comendo hoje não é mais possível que o ritmo de vida não dá também há dez anos não é Mará nós começamos o carnaval de Belo Horizonte que estava lá no fundo as pessoas aqui era o carnaval da tranquilidade nós começamos esse trabalho há dez anos e hoje é um sucesso esse sucesso o carnaval de Belo Horizonte já atrapalhou o carnaval do interior não não nada disso o carnaval do interior que de repente se abaixou um pouco e agora em 2023 todo mundo se mostrou por isso esses números estão gigantescos então está na hora e eu concordo miliamente com ele que o pessoal local em cada cidade tem que investir nos blocos nas escolas de sambas no que tiver de carnaval lá porque carnaval não são quatro dias carnaval são 365 dias e eu conto isso porque eu tenho fazendo esse ano 50 anos de mangueira eu acompanho isso é um planejamento gente a escola de samba é um planejamento a maioria das empresas não tem como que é a coisa agora eles tem um local para fazer ensaios para contar o horário contar o tempo todo mundo fica assim vai conseguir passar vai conseguir e passa porque está tudo cronometrado todo ensaio está tudo cronometrado então isso dá dinheiro não sabe quanto custa cada lá cada desfile daquele seis milhões então onde está vindo esse dinheiro do governo não de patrocínio os camarotes que são famosos do mundo inteiro os camarotes porque é o maior show da terra tem três slogans para fazer a divulgação e é mesmo é um show fantástico você vê ali seis sete shows por noite diferentes então eu acho que falta em Belo Horizonte também primeiro nós temos que lembrar que também é um carnaval de blocos falaram aqui para mim 39 blocos que está um representante aqui não nós temos o que 500 blocos não é Mara? não nós temos 500 blocos mas ela é representante 39 só é eu sei disso não estou que ótimo que você tem 39 mas é um número muito maior então nós precisamos trazê-los para isso para se organizarem como ele está dizendo para se documentar para poder ter um direito de um fomento isso é muito importante e também aprender eu acho viu Milena capacitar esses empresários a buscar patrocínio vender patrocínio então nós estamos aqui a Fé Comércio eu estou também aqui representando iniciativa privada então se cada carnaval em cada cidade tiver o seu empreendedor o seu empresário pondo dinheiro ali porque ali ele vai ganhar também em troca não é? porque não é só não é só hotel não é só restaurante não é muita coisa que ganha é um táxi é um é um um aplicativo é a viagem é um passeio é muita coisa não é um evento carnaval não é um evento de quatro dias carnaval é um evento de 365 dias então por isso que nós temos que começar agora rápido rápido essas políticas públicas a gente tem isso até no final de junho para que realmente a gente possa criar o fomento estimular a iniciativa privada a participar e muito mais aí sim nosso carnaval vai ser o primeiro do Brasil e não o quinto porque todo mundo hoje quer vir a Minas Gerais eu vejo isso no interior Milene Sérgio sabe que eu passei muito pelo interior passei assim trabalhando pelo interior o Marcos está lá no interior lá dentro São João do Rei de Tiradentes é a maior diária do estado os hotéis as posagens de Tiradentes são maiores maiores do estado e fica como? lotado tem gente lá pagando já dois, três mil reais por dia agora isso é oferecer serviço restaurantes fantásticos pousadas muito bem constituídas então esse é o caminho esse é o caminho eu sempre falo de Tiradentes como o exemplo ele atraiu ele atraiu a gente de fora atraiu porque via-se um negócio ali então se a gente não tratar o carnaval como negócio nós vamos estar perdendo emprego nós vamos estar perdendo renda nós vamos estar perdendo imposto porque lá no município o prefeito precisa entender que isso gera imposto tem dinheiro para a comunidade então nós vamos fazer essa política pública tanto no estado como também construindo também acabando de construir também no município porque isso é importante porque com a política pública o empresário ele sabe onde pode investir obrigado 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 Hernani gostaria de passar a palavra agora para o Edson Puiati coordenador da frente gastronômica e também do Senac nós vamos cronometrar aqui os 5 minutos porque tem muita gente para falar por gentileza a palavra é sua resta a presença do vereador Balmir Santos Cardoso presidente boa tarde boa tarde a todos em seu nome eu cumprimento toda a mesa aqui eu estou representando tanto a frente da gastronomia quanto o Senac inclusive o Senac faz parte do sistema Fé Comércio que fez também pela primeira vez um trabalho que foi rápido mas foi muito importante o Senac e o Sesc tiveram um papel importante no carnaval inclusive o Sesc com o aspecto cultural e eu acho que pegando carona na questão do Sesc no cultural eu quero reforçar que o nosso carnaval ele é muito mais cultural do que festa do que bandalheira por isso que não tem que os índices são tão pequenos e a diversidade impera nesta festa eu acho que se a gente for comparar carnaval do Rio como o Hernani falou com de Belo Horizonte eu acho que eles estão completamente em sentidos opostos é muito mais diversidade cultural gastronomia acima de tudo que a nossa cozinha também atrai turistas e isso é muito importante o papel também do Senac que esse ano foi de levar uma cartilha de informação e orientação aos ambulantes que tiveram um trabalho maravilhoso eu particularmente estive andando no meio conversando com alguns que isso é muito importante para eles o sistema foi comércio entende que para o comércio isso é interessante o presidente do Sindilosa falou a questão de abertura das lojas nos períodos de carnaval mas também a gente sabe que o dinheiro que entra para o ambulante para todo mundo que está trabalhando e fazendo uma renda ele vai gastar no comércio local depois então o comércio também se beneficia disso e a gente entende enquanto Senac por exemplo que a capacitação desse pessoal da segurança alimentar do cuidado como lidar com o alimento com as bebidas e etc entenda-se gastronomia como alimentos e bebidas eu acho que ela pode ser ainda muito maior e muito mais intensiva e o nosso presidente realmente teve essa visão e no momento que Belo Tour estava precisando como parceiro de trazer realmente mais turismo mais divisas mais renda para o nosso carnaval cultural porque eu acho que é muito mais cultura do que festa presidente muito obrigado obrigado chefe Poiati e eu acredito que essas aberturas também do comércio como diz o presidente na terça-feira isso beneficia também acredito eu o próprio comerciário aqueles que vivem da comissão de venda de comissão se eu por exemplo estou no comércio e alguém fala assim você quer trabalhar na terça-feira de carnaval com 5 milhões de pessoas na rua é claro eu quero vender a loja toda para ganhar a comissão é um caso realmente bem interessante quem mais gostaria de fazer uso da palavra é só dizer pois não primeiro você diz o seu nome só para a gente dar baixo aqui e registrar o seu nome e a sua agremiação por gentileza eu sou o Álvaro Zulu eu prefiro ser chamado Zulu queria cumprimentar a todas gostaria que todos os homens também se sentissem cumprimentados nesse sentido e bom eu sou atualmente eu estou como presidente da Abafro que é a associação de blocos afro e tive aqui na primeira audiência a primeira audiência pública de avaliação do carnaval que foi puxado por você não é Mauro e eu estava representando os coletivos periféricos naquela ocasião e passei sim por esse processo de tentar institucionalizar de tentar construir uma organização mais em cotentidade vamos colocar assim e quero deixar em negrito a posição da gente enquanto sociedade civil organizada terceiro setor e já de cara eu acho que a diversidade do carnaval e inclusive do nosso país de Minas Gerais ela precisa avançar na representatividade então vou fazer um discurso um pouco mais diferente que transborda a perspectiva do turismo e que transborda a perspectiva da gastronomia porque para a gente preservar esse carnaval cultural como já foi observado é necessário a gente dar conta de ir para além do setor privado porque inclusive a perspectiva do setor privado ela tende a degringolar a identidade cultural então a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui aí não só para quem está presente mas também para a memória dessa casa já que é falado a todo momento dos dados e eu como gestor público de formação eu faço questão de observar primeiro os stakeholders os grupos de interesse que estão representados então me preocupa ver tantas pessoas do setor privado nada contra assim na perspectiva de identidade e também na perspectiva de representatividade o estado é isso tem o setor do estado tem o mercado que é o segundo setor e o terceiro setor que é a sociedade civil organizada a representatividade é que me incomoda principalmente nos dados então as mulheres preocuparem aqui essa outra parte além da mesa que eu considero que estão bem representadas mas poderíamos carregar mais nas cores e é uma coisa que até essa casa está se abrindo ao longo da movimentação da sociedade civil também então agora que estão se regando parlamentares negros que nunca ocuparam antes essa casa então a gente quer sim que essa intersetorialidade realmente aconteça então se a gente tem a sedese existe então outros passos do estado que precisam ser acionados igual a Mara falou então uma pérola cultural é ganhar o prêmio de promoção da igualdade racial a nível nacional e como que a gente está aqui nessa casa e para poder me ater aos números qual é a lei que essa casa fez até hoje que favoreça o carnaval porque na hora de apropriar o estado a gente sabe que é o povo negro é a cultura negra predominante para se celebrar o carnaval e não foi a partir da prefeitura de Belo Horizonte já existia todo um movimento e foi falado aqui inclusive há mais de 20 anos que é uma negligência eu como sugestão eu fiz da última vez que eu vim nessa casa falar disso em 2019 eu fiz a sugestão porque a mesa era pura polícia polícia guarda municipal covo de bombeiro e polícia militar que na verdade massacra a gente o exemplo quando você traz da mangueira que é uma referência inquestionável de carnaval mas quem estava lá com cartola quando eles tentaram proibir o cortejo da escola então essa é a dinâmica que o Márcio conseguiu resgatar muito bem é aquela doninha preta ali que está construindo aquela fantasia ali essa é a raiz do carnaval de Belo Horizonte e do carnaval como um todo que é a maior festa popular do mundo é a maior aglomeração de pessoas do mundo e que viveu uma pandemia que foi uma catástrofe mundial e após esse receso que foi o primeiro a ser fechado no setor da cultura da arte da aglomeração a gente chegou com um hiato de não haver nenhum tipo de patrocínio para o carnaval de Belo Horizonte e aí eu considero que é uma desinteligência na forma de fazer porque a gente fica dependendo então de patrocínio eu discordo eu acho que deveria haver no mínimo uma CPI dessa comissão para avaliar como vem sendo as últimas décadas do carnaval para aí sim a gente ter um diagnóstico existem assessores funcionários públicos aqui que estão recebendo e com a parceria do privado e também do terceiro setor aí sim a gente poderia estar realmente sabendo do que a gente está falando qual que é a projeção parece que o para-caso não foi feito e eu comentei disso da última vez queria agradecer que a mesa mudou um pouco mais da outra vez a sugestão para esse ano é realmente a CPI porque eu não vou conseguir esgotar o assunto aqui mas o intuito dela é justamente ver porque através da negligência do investimento do Estado é que está o real problema desse ato que a gente sofreu esse ano então a gente por mais que tenha alguns avanços a gente precisa ver a última lei a única eu acho lei que houve desta casa para poder haver investimento de política de Estado em contraponto a gente prostituir no sentido negativo da palavra não no positivo enquanto profissionais do sexo que eu parabenizo demais a colega que poderia estar aqui mas no sentido da gente deturpar qualquer real cultura que a gente tem a apresentar porque aí o abadá vai ter que ser com o CEMIG entendeu nada não estou falando especificamente com ela não mas aí a identidade onde é que ela fica e aí isso a longo prazo daqui a 10 anos esse carnaval esse potencial ele vai se extinguir ou ele vai ser desidratado enormemente então acho que a CPI seria o lugar para a gente avaliar isso fazer o para-caso o comitê também é um espaço positivo mas eu acho que uma questão que me preocupa é quando a gente pulveriza a gente tenta agradar gregos e troianos no sentido assim da palavra e aí a gente acaba perdendo qual que é a real representatividade dos lados porque aí vem muita gente de um lado para poder estar compondo o comitê e aí a gente acaba perdendo essa realmente o conteúdo ali do patrimônio material e imaterial e para finalizar a minha fala desculpe me delongar mas a representatividade aqui também eu acho que pulverizada em várias palavras eu peço só um pouco mais de acolhimento aí nessa fala minha é para a gente também fazer uma diferenciação porque Bahia um exemplo aí do Estado é uma política do Estado da Bahia ela investe milhões e o retorno é proporcional o retorno é proporcional ao investimento então qual que foi o investimento real para além do privado então a observação dos camarotes e essa comparação ela só é um resultado do investimento que já existe de Estado então se a gente não fizer o investimento de Estado para priorizar o investimento privado a gente vai estar cometendo outra desinteligência porque a gastronomia eu gostei de falar isso da última vez a gastronomia é maravilhosa a mineira no entanto ela é proibida no Carnaval de Belo Horizonte eu não sei nem se vocês sabem o ambulante pode vender alimentação e se vender e quem pagar mais o problema do privado é isso eu trabalhei durante seis anos como ambulante BH o pessoal falava que não queria beber milho não suco de milho não a galera queria Heineken então só quem está na ponta e precisamos ser ouvidos nesse sentido vão dar conta de fazer contribuições realmente contundentes nessa pasta agradeço a todos e todas Obrigado 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 pelas suas palavras Alguém mais quer fazer uso pode falar só para registrar o seu nome a sua agremiação por favor Boa tarde à mesa boa tarde senhor deputado eu sou o nonato do samba militante do samba há mais de 40 anos nessa cidade e participei muito do antigo carnaval no Auros Tempos na década de 80 como intérprete como intérprete escola de samba como compositor então eu vi todo esse movimento do antigo e desse carnaval de hoje então para mim é satisfatório poder participar dessa audiência pública sobre o futuro do carnaval que é o que eu vejo que está sendo discutido eu sou representante também do coletivo de sambistas mestre conga que é um grupo que agrega mais de 70 sambistas compositores músicos cantores carnavalescos passistas e etc e eu queria falar um pouquinho aqui do coletivo primeiro que nós do coletivo de sambistas mestre conga em parceria com a UFMG e a Secretaria Municipal de Cultura estamos fazendo um inventário sobre o samba de Belo Horizonte como é o samba hoje na cidade qual sua história vamos pesquisar também as escolas de samba os blocos caricatos os grupos de samba fazer entrevista com o mestre de samba e vários outros setores do sambista no final nós vamos apresentar um dossiê ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte para o samba de Belo Horizonte ser reconhecido como Patrimônio Cultural e Material da Cidade e mesmo o foco do nosso inventário seu samba nós pesquisadores também vamos fazer pesquisas sobre a história do carnaval que também é mero importante sabendo também que já tem até um inventário sobre o carnaval de BH sendo aí desenvolvido e esse projeto também a gente teve o apoio graças ao apoio da nossa deputada Macaé Varisto que ajudou a gente muito nesse inventário e se Deus quiser vamos entregar essa pesquisa esse inventário até o final do ano para pedir o tombamento do samba como patrimônio cultural e material da cidade agora quanto artista eu queria fazer uma solicitação ao governo do estado porque nós temos o governo do município que faz toda a infraestrutura do carnaval com a tratação e etc e esse ano eu tive uma certa decepção que o carnaval ele ficou muito localizado mais na área na zona sul centro-sul de Belo Horizonte e com isso prejudicou muitas periferias as regionais Barreiro Venda Nova por lá a gente não teve carnaval para o povo e a gente ficou sabendo que vários artistas vários atores que fazem parte desse carnaval ficaram de fora devido a questão financeira porque o carnaval não teve patrocínio então a gente queria solicitar também ao governo do estado que entre nessa parte artística e ajudar os artistas do samba que fazem samba o ano inteiro e falam de carnaval o ano inteiro para poder também ter uma participação uma parcela desse carnaval tão grande e que a gente também ajudou a construir com muita luta e dignidade e para finalizar minha fala eu só queria me solidarizar as palavras do nosso amigo Márcio concordo com ele de gênero número e grau que um sambódromo ele é muito importante para a cidade para o carnaval e o sambódromo não é simplesmente um lugar que desfila a escola de samba é um lugar de várias atuações culturais um espaço multiuso que pode ser feita feira pode ser feito shows pode ser feito esporte pode ser feita educação enfim carnaval não é só cultura não é só turismo carnaval não é só geração de trabalho e renda carnaval é vivência de um povo um povo que sofre na labuta mas que se liberta no carnaval para ser feliz obrigado obrigado Donato pelas suas palavras alguém mais gostaria deixa ele pedir primeiro por favor seu nome e a entidade que eu apresento que a gente tem que colocar os caracteres ali para a televisão nós estamos ao vivo pela TV Assembleia então nós vamos lhe dar cinco minutos por favor meu nome é Anderson sou conhecido mais como Buda sou presidente da Imperatriz Venda Nova primeiro agradecer o convite muito importante mas seria a minha fala é mais um convite eu acho que o Márcio e o Eduardo estão representando as escolas já falaram tudo a Imperatriz nesse exato momento está inaugurando seu centro cultural na beirada da Lagoa do Pampura vai ser a primeira escola de samba tem um centro cultural a gente está com hidroginástica para idosos a segunda escola de passista e formação de passistas para o carnaval aula de lutas marciais e isso foi graças ao sucesso do carnaval então nós somos uma escola foi com recurso da escola nós não tivemos recurso e apoio de poder público e de privado a escola lutou para isso conseguiu então eu convido a todos para poderem estar lá o poder público principalmente para poder estar lá conhecendo o projeto da escola e convidar a todos que igual alguém falou aqui escola de samba é 365 dias praticamente todas as escolas estão com enredos definidos as escolas estão trabalhando ainda que precário né que a gente ainda está sem lugar o Eduardo e o Mar sabe os casas alegores estão jogados aí para o Belo Horizonte em galpões lotes emprestados né mas mesmo assim as escolas estão trabalhando então acredito que 2024 vai ser um carnaval como o 2023 já foi nós vamos superar de novo com muita luta todo mundo sabe a dificuldade que foi pedir uma atenção especial para esse sambódrom porque nós somos a única capital no Brasil que não tem sambódrom o Marcio falou tem Manaus aí com o maior sambódrom hoje do Brasil Rio, São Paulo Porto Alegre infelizmente Belo Horizonte ainda não tem esse espaço que pode inclusive favorecer a cultura eu vou citar aqui o Congado por exemplo não tem nenhum representante aqui mas a gente está vendo que o Congado está acabando se você for procurar em Belo Horizonte eu acho que existe três grupos ou quatro grupos de Congado só então seria muito importante essa atenção essa atenção especial ao sambódrom tá e deixo aqui todos aqui quero convidar todos para participar do lançamento de enredo da escola obrigado você quer dar o endereço porque nós estamos ao vivo pela TV Assembleia e as pessoas gostariam de participar vai ser no espaço cultural da Avenida Portugal ali esquina com a Guarapari vai ser no dia 11 do 6 lançamento do sambo enredo e lançamento do enredo do carnaval tá é importantíssimo o poder público tá lá participando pra ver como que funciona uma escola de samba hoje eu gostaria de te informar que nós temos uma lei de minha autoria aqui que é a lei 23.556 de 2020 que ela reconhece como relevante interesse cultural o Estado reconhece como interesse relevante cultural do Estado a folia de reis e o Congado essa lei existe é de nossa autoria e ela tá em vigor viu então quer dizer que dá um certo amparo ao folia de reis e ao Congado também e como o Nonato saiu e já foi embora eu quero informar que nós já fizemos um requerimento ao governo do Estado para o desarquivamento do projeto de lei de centro cultura e aqui já sugiro ao governador que inclua no rol dos beneficiários dos recursos das escolas de samba e bloco carnavalesco vamos fazer então esse esse requerimento ao governo para que inclua nisso o de centro cultura também que é muito importante esse projeto essa que vem aqui é muito importante esse trabalho para botar também os beneficiários dos recursos das escolas de samba e bloco carnavalesco gostaria alguém mais de usar a palavra ah é só pegar o microfone por favor o seu nome e a entidade que você está representando por gentileza cinco minutos bem-vinda viu obrigada TT Avelar do bloco saudade representando aqui hoje a Abra que é uma associação dentro dela nós temos 39 blocos eu sei que tem outras ligas tem outros outras associações e que foram se acomodando de acordo com a sua diversidade da sua interação da forma como foi melhor para cada um desses blocos eu estou ali na Abra hoje eu não estaria aqui não porque eu estava em trânsito mas aí no meio do caminho aí alguém fala alguém da Abra chega lá chega lá quem pode eu estou no caminho parei e vim então é nesse sentido que eu estou aqui hoje a fala do Zulu para mim o início da minha fala e o fim da minha fala eu acho que me contemplou demais e contempla muito dos blocos que eu tenho conhecimento essa descentralização eu estou lá no Baio Saudade gente onde o povo fala que não acontece nada acontece o bloco acontece sim é um bloco que não preciso chamar as pessoas chegam é numa quarta-feira de cinza então é essa descentralização é muito importante e receber esse público que é diferente do seu público é diferente dos outros públicos é importante estar sendo respeitado nessa diversidade aí me perguntam por que você não faz camisa porque aqui a criatividade da fantasia é o que nós queremos ninguém aceita camisa então eu não ganho dinheiro com camisa gente então saímos o ano passado saímos perdemos o edital por conta de que? um CPF que não estava contido na identidade de um integrante foi só eu? não foi mais gente precisamos olhar tem um outro olhar para esse edital? precisamos que são pessoas simples que estão fazendo isso é eu tenho outro trabalho o meu trabalho eu não ganho dinheiro com o carnaval e eu duvido que muitos blocos eu aliás eu acredito que muitos blocos também não façam dessa forma o meu bloco não é para eu ficar rica não é para eu investir não é para eu encher o meu dinheiro no bloco fizemos o carnaval sem dinheiro os artistas receberam receberam porque eu pedi um pix na plaquinha todos eles temos 450 reais na conta de sobra então é uma coisa perigosa eu estar falando isso num momento como esse de falar assim eu não precisei do dinheiro do edital para fazer o carnaval mas quanto eu paguei por isso então há uma necessidade de um olhar mais humanizado para essa diversidade não tem como você sobreviver fazendo o carnaval de Belo Horizonte porque quem faz o carnaval de Belo Horizonte são todos nós mas quem segura a onda é quem organiza é quem está lá não adianta falar que se eu hoje falar estou fora eu, meu filho e minha filha o bloco de saudade sai com incentivo de prefeitura com incentivo de setor não sai porque quem faz esse movimento é a pessoa que está ali fazendo tudo isso então é essa união desse bloco esse aquecimento que se faz da própria quantidade de energia que você coloca ali então eu fico pensando que a gente tem que humanizar mais esse entendimento do que sejam os blocos tem bloco grande tem que carrega mundo de gente eu às vezes nem vou porque eu não gosto de muito mútuo não quero que o meu bloco cresça eu falei nas minhas reuniões vou em todas eu não quero que cresça para explodir o bloco o bairro saudade eu quero esse bloco bem caseiro bem acolhedor que as pessoas que não querem sair vão para a porta sentem a panamão que fica na janela e o cortejo passa então eu acredito que a gente nessa conversa aqui que são conversas valorosas cada um falando do seu lugar eu estou falando do lugar de um bloco pequeno não gosto que seja chamada de bloquinho não gosto porque é um bloco só tem um pouco um público mais seletivo mais do bairro e recebe muito visitante e tem os blocos que são grandes cada um na sua diversidade como o Zulu falou a gente tem que respeitar isso porque Belo Horizonte cabe todo mundo cabe na sua diversidade eu entrei e sentei aqui mesmo cobrei a presença da Abra porque eu notei que essa plateia estava muito masculina eu falei não é possível a Mará me representa sim a gente está cansada de conversa mas não é só Mará não é só você ser não é só a gente tem que ter gente falando dessa diversidade e quantas são as mulheres que estão à frente de bloco quantas e onde elas estão e onde está minha colega que é de bloco e está do lado de fora então essa humanização dessa recepção dessa casa essa cabra tem que caber as mulheres os homens todos todas e todes então é disso que eu estou falando a Abra agradece esse momento de estar aqui aliás não nos escrevemos a estar aqui mas a gente viu a gente sabe da história sabe da importância de estar nessa casa e sabe da importância de estar falando desse nosso jeito de ser que precisa sim talvez não seja o caminho não seja edital que ele é muito excludente não é todo mundo que sabe fazer eu por conta de uma um CPF perder o valor todo é muito e não foi só eu não o Bloco Belô e uma série de outros então a gente tem que preocupar com essa essa questão mesmo então eu deixo aqui a minha possibilidade de estar ajudando nesse sentido falando em nome da Abra aqui hoje mas o próximo encontro que tiver nós todos estaremos aqui todos e todas e eu acho que é essa conversa que o Zulu teve me antecipou e trago aqui junto com ele essa diversidade que a gente precisa olhar sim tá ok obrigado essa assembleia está aberta de portas abertas a todas as pessoas a todos que queiram participar indistintamente tanto nas comissões como aí nas dependências da casa então aqui sempre teve sempre de portas abertas seja a quem quer que for viu deixar bem claro isso eu gostaria agora você quer falar Kérison por favor Kérison depois você tá Kérison só o nome e a agremiação para a gente colocar nos caracteres da TV por favor eu sou Kérison Lopes sou presidente da Liga dos Blocos de Santa Tereza que representa 24 blocos da região leste de Belo Horizonte por último acho que muita gente já me contemplou em várias questões só queria fazer uns comentários primeiro agradecer ao deputado ao ultramonte de fazer uma audiência pública mais uma vez sobre esse tema e principalmente nesse período quando eu tava vindo pra cá eu falei que tava vindo uma audiência pública pra falar de carnaval o pessoal assustou mas já mas é exatamente esse que é o debate que a gente faz há muito tempo que o carnaval não é um evento de quatro dias que acontece em fevereiro ou março de cada ano carnaval é todo um movimento cultural que acontece ao longo do ano todo né vários relatos aqui mostraram que a movimentação do carnaval do setor da cadeia produtiva do carnaval é o ano todo e é por isso que o poder público tem que dar uma atenção e criar na verdade uma política pública de carnaval que a gente tem avançado nos últimos anos né a própria realização de mais uma audiência debater isso aqui é uma expressão disso mas nós precisamos muito mais porque é impressionante a distância entre a importância que o carnaval tem a movimentação do número de foliões a movimentação do número de turistas que foram toda foram levantados vários dados principalmente pelo deputado a cadeia produtiva quanto movimenta o carnaval que movimenta aqui em Belo Horizonte um bilhão e meio de reais só no período que acontece né no período dos eventos né e ter um investimento tão pequeno principalmente da iniciativa privada né teve a FEComércio que acho que é louvável que entraram com uma parcela né menor do que as outras mas esse ano mas é um absurdo que pela primeira vez a prefeitura perdeu o patrocínio que a Ambev sempre entrou né Ambev e outras empresas mas a Ambev como a principal patrocinadora do carnaval de Belo Horizonte como que acontece um fenômeno como esse movimentação financeira tanto grande e a prefeitura não conseguiu esse ano que é algo que a gente vinha denunciando há muito tempo que da forma que estava sendo tratada algum momento a mesmo valor que não era tão significativo comparado com outras capitais as iniciativas privadas poderiam não estar mais investindo felizmente só para ter uma comparação a Ambev infelizmente ela a Ambev e a Semig entraram via lei de incentivo ou seja através de ação fiscal através de uma política importante que o governo do estado pelo menos no período que eu acompanho o carnaval há uns 12 anos 13 anos aqui em Belo Horizonte foi a entrada mais efetiva ou a primeira vez que o governo do estado entrou no carnaval de Belo Horizonte isso é louvável então agradecer aqui quem está representando a Milena mas o secretário Leônidas também que é de cultura e turismo então entraram através para salvar mesmo o carnaval tanto que foi num período muito próximo teve que ser feito todo um processo emergencial de uma lei especial da lei de incentivo um edital próprio para o carnaval um edital próprio da Semig que pelo menos salvou alguns blocos e também algumas escolas de samba mas só para vocês verem uma ideia a Ambev entrou com uma média de 3 milhões e 600 mil reais em lei de incentivo ou seja via isenção fiscal só acho que foi a Semig que foi mais ou seja é mais significativa ainda ela entrou com um valor como esse de 3 milhões 2 milhões então 3 milhões uma média disso via lei de incentivo no Rio de Janeiro só para Gisele Bittin participar do camarote da Brama por uma hora ela pagou 10 milhões então é incompatível algo da gente tratar isso aqui como natural entendeu então ou nós mudamos ou nós fazemos força ou tem uma política pública de investimento mesmo aqui e já tem iniciativas importantes mas a gente muda essa realidade ou algo que não tem condições porque como a Terezinha relatou todo mundo pode fazer relato aqui quem faz o carnaval são as escolas de samba os blocos de rua e os blocos caricatos e os artistas e claro tem toda uma cadeia produtiva em torno disso ambulantes e tudo mais mas todos esses é incompatível o valor financeiro que é movimentado na economia do município talvez assim no estado também com o que esses trabalhadores tem na maioria das vezes de prejuízo de ter que trabalhar até de graça para fazer a sustentação do carnaval então esse que é o que não existe e só uma coisa que eu acho que tem que ser tratado também é um problema novo na verdade em 2020 já houve um problema grave 2023 agora também é grave que é um problema de sonorização a gente tem que enfrentar esse problema em 2020 foi a polícia militar que de última hora proibiu a grande parte dos treinos elétricos que funcionam para os blocos de rua prejudicou muita gente teve que ter uma política também de emergencial que a CUT e o Sindhute salvaram entraram com o prestado sobre o tri elétrico para terminar e esse ano houve um cartel dos treinos elétricos Belo Horizonte não tem um tri elétrico não tem um então tudo tem para você ver o carnaval desse tamanho não tem um tri elétrico em Belo Horizonte tem que vir de fora foi montado um cartel que quadriplicou o valor que era cobrado em 2020 e mesmo pagando valores absurdos para a realidade local todos prestaram um péssimo serviço muitos blocos inclusive o nosso que é o Volta Belchior foram prejudicados por esses treinos elétricos então é algo que o poder público tem que tratar eu acho que nós devemos discutir uma nova forma de sonorização para o carnaval de Belo Horizonte porque nós estamos falando de música e música sem som para um bloco nosso que é o Volta Belchior foram 150 mil pessoas como é que você atende um público desse com uma situação tão precária então são muitos problemas que a gente tem que tratar ao longo do ano porque como eu disse é incompatível um carnaval tão grandioso tão bonito que merece todos os elogios que já foram feitos aqui com investimento irrisório ou quase nenhum de todos os setores principalmente da iniciativa privada obrigado Kéris quero dizer ao GEL que está conosco que eu vou chamar mais um aqui depois eu entro em contato com o GEL que está online e eu quero aproveitar aqui para agradecer o nosso presidente da Assembleia o Tadeu Martins Leite que dá muito apoio a essa comissão e claro a gente tem que agradecer porque todo apoio é bem-vindo deputado só um pois não eu vou precisar me ausentar por uma razão muito nobre na Concórdia o bairro onde eu resido e é o meu Canambé que é o bairro mais preto da cidade durante o dia primeiro ao dia 13 de maio tem uma celebração chamada BOI alguém deve ter que conhecer aqui o BOI da Concórdia e o BOI vai visitar meu terreiro de Canambé hoje então eu preciso estar lá assim que o BOI chegar e sair e quem não conhece o BOI por favor vá à Concórdia que o BOI vai lá em casa hoje obrigado eu que agradeço Márcio eu vou chamar agora você depois eu chamo o GEL o GEL está conosco online com uma fitilheza GEL espera um pouquinho que a gente vai chamar daqui alguns minutinhos pois não só o nome e a gremiação por favor a entidade para ser registrado cinco minutos obrigado boa noite meu nome é Gleison sou representante aqui do bloco Batucarte lá de Contagem eu acho que é muito importante essa comissão esse debate aqui entre os blocos em maio dá tempo para a gente pensar e repensar um carnaval descentralizado em toda Minas Gerais quando a gente fala de carnaval carnaval não é só janeiro fevereiro a galera pensa nisso carnaval é o ano inteiro então a gente lá de Contagem a gente passa muito aperto muito sufoco esse ano teve o carnaval Contagem que foi patrocinado pela CEMIG mas foi uma coisa muito na correria o produtor cultural que fez e tudo então acho que a gente precisa mais de leis de incentivos fora da época de carnaval porque se a gente trabalha o carnaval o ano inteiro não adianta a gente chegar em dezembro e falar assim tem o edital aqui para dar o resultado para a gente em cima do carnaval o carnaval todo mundo aqui que trabalha sabe a gente tem muita coisa que a gente tem que antecipar na hora que a gente vai alugar um trem elétrico na época que a gente não faz a gente não tem recurso nem nada a gente chega e a gente vai contratar ele em cima da hora é isso que acontece o preço sobe lá em cima então eu acho que quando a gente fala de carnaval no estado de Minas Gerais Belo Horizonte é muito importante mas a gente tem que descentralizar esse carnaval em todo o estado a gente tem que pensar nas periferias lá em Contar a gente está com por volta de 25 blocos a gente está fazendo a gente fez carnaval e pré carnaval a gente teve um resultado muito bom lá foi uma parceria que a gente criou entre os blocos a gente fazer isso e a gente vê que esse trabalho é além do cultural é uma transformação social quando a gente começa a trabalhar o carnaval agora por exemplo em maio a gente já começa com palestra a gente tem oficinas a gente já começa a preparar adereços a gente já começa a chamar a comunidade para discutir porque a gente vai fazer um ensaio tal dar para a dona Maria seu Francisco e vender alguma coisa fazer gerar lucro gerar renda para todo município para todo estado quando a gente fala de carnaval eu acho que é muito algo maior só de falar que em fevereiro essa festa maravilhosa mas a gente tem que pensar nesses cuidados quando a gente fala desses editais a gente tem que tomar muito cuidado dos grandes blocos médios blocos pequenos blocos e também suas diversidades tem que ser muito respeitado quando a gente vê um edital que a gente eu por exemplo o carnaval da CEMIG eu olhei e falei não dá não dá para mim então o mesmo jeito eu acho que pode ter eu acho que edital eu achei muito bacana a iniciativa com essa parceria com a CEMIG mas poderia eu pensar outros editais também durante todo todo ano porque para a gente conseguir por exemplo a gente é lá de Nova Contagem a gente a gente fala que a gente está entre Neves Esmeraldas e Contagem a ponta então a gente tem essa dificuldade com esses três municípios a gente tenta fazer atividades nos três municípios mas como a gente está nessa ponta a gente tem muita dificuldade se a gente conseguisse um edital que conseguisse por exemplo quando a gente fala a gente não pode vir para BH eu acho que não fomento da Adabelo Tour mas sim pelo Estado sabe a gente fazer isso lá em Contagem tem um grande porém muitos artistas que tocam aqui no horizonte é de Contagem tudo se migram para lá por quê? Contagem não tem infelizmente então a gente vai começar a discutir essa questão de carnaval em Contagem eu acho que o Estado também tem que preocupar em questão disso que essa geração de renda para todo mundo é muito importante essa questão da transformação social com criança jovem adolescente adultos a terceira idade gente esse ano fez um carnaval da maturidade lá a gente percorreu várias regionais para a gente fazer isso a gente vê que a terceira idade tem que ser pensada de uma forma diferente porque eu falo aqui no horizonte tem lugar aqui que a gente chega e a gente não consegue andar de tão cheio mas tem aquele bloquinho lá no Concórdia que todo mundo vai lá e fala eu vou participar sabe porque mas é tranquilo e tudo tem aquele que quer ir aqui para a praça de estação quer fazer quer acontecer mas eu acho que a gente tem que se pensar em forma dessas dificidades obrigado Mauro eu preciso passar a palavra para o Géo que ele está levantando a mão lá faz umas duas horas ele está online não é Géo Géo você está me escutando aí Géo Alô Géo Oi boa tarde boa noite praticamente né tá pera um pouquinho deixa eu deixa eu te identificar aqui o Géo Cardoso é presidente da Liga Belo Horizontina de Blocos Carnavalesco ele está online conosco cinco minutos boa noite boa noite boa noite boa noite Mauro boa noite todos presentes eu desculpa não estar participando presencialmente mas com acúmulo de compromisso como está presente todas essas discussões inclusive a primeira discussão que a gente provocou nas ligas que provocaram pelo Horizontina no São Torreiro e a Liga das Colas de Sanda foi ainda em novembro de 2019 você acolheu dentro da comissão a primeira vez para tratar do Carnaval e é importante a gente voltar agora para discutir o Carnaval depois desse ato de três anos sem a maior festa popular do Brasil sem essa festa que faz o Brasil ser conhecido lá fora a cultura brasileira ser conhecida lá fora e alguém pontuou bem que o Carnaval ele é sobretudo vou dizer assim sobretudo cultural não dizer que é mais com a festa porque a cultura do Brasil ela nasce da festa popular ela nasce da festa popular na rua da festa popular nos terreiros a festa popular nas ocas é daí que nasce a festa toda a cultura brasileira nasce daí também das heranças tanto da herança de contribuição negocitana quanto da herança autóctua indígena então esse ano a gente observou várias questões do Carnaval nessa retomada sobretudo a crise financeira foi falada a questão da beletura pela primeira vez desde que inventou um modelo que a gente considera assertivo de ser um Carnaval financiado pelo setor privado não conseguiu o recurso almejado perdendo um grande patrocinador que foi a ambele a gente fica muito perplexo de saber o porquê a principal empresa que fomenta o Carnaval do Brasil em diversas praças do Brasil não só Belo Horizonte mas Salvador Recife Rio São Paulo do Carnaval que mais cresceu na última década e se tornou um dos principais que está entre os três e cinco maiores que é de Belo Horizonte porque essa empresa saiu do Carnaval talvez o Zulu como o Zulu colocou aí essa CPI pegue o Messi por aí e não não apenas na casa legislativa estadual mas a partir do legislativo municipal que a gente precisa entender o que aconteceu mas foi também o primeiro Carnaval que a gente teve o governo do estado presente também por meio de uma provocação nossa de realizadores do Carnaval porque o poder público municipal independente dele não queria essa parceria diferente do que acontece em outras praças em Salvador em Pernambuco que existe uma parceria das esferas municipais e estaduais independente da ideologia da questão partidária talvez o Carnaval seja como uma lição um grande aprendizado político porque a maior festa popular do Brasil precisa ter mais atenção e aí eu faço um apelo que essa comissão trate com um lugar permanente que o Carnaval de Minas Gerais tem pela importância hoje que o Carnaval de Belo Horizonte se tornou maior do estado e o Carnaval de Minas pela importância nos presentes anos que o Minas Gerais tem como festa popular na sua diversidade histórica das suas cidades da sua gastronomia da sua cultura eu acho que a partir de agora tem que ter esse olhar mais carinhoso do legislativo já que estão aí os representantes do povo e esse ano o governo do estado entrando eu queria deixar bem claro que assim foi de grande valia o edital da SEMI e foi também de uma provocação que fizemos de que a lei desincentiva quando a gente observou que muitos blocos não tinham projeto incentivado a gente provocou o governo do estado para poder fazer uma força tarefa antecipar a reabertura da plataforma da lei para que mais blocos pudessem escrever projetos para obter esse recurso porque como foi colocado existem blocos de diversos tamanhos em Belo Horizonte cada um na sua complexidade os mega blocos eles geram renda e emprego para centenas de pessoas diretamente sem falar indiretamente os pequenos contêm outra vez a gramiação ali menor da pessoa do bairro do pessoal do bairro mas cada um tem a sua importância mas para deixar claro que muitos grandes blocos não sairiam sem esse esse apoio tem esse incentivo no carnaval de 2023 devido a crise financeira que foi difícil prospectar patrocínio eu acho que todas as entidades que estão aqui presentes a Brasel o Fê Comércio nós realizadores de blocos temos que estar mais próximos nessa discussão porque o empresariado do dinheiro ainda não está canhado na questão de onde ele investiu o dinheiro e quando se investe na economia criativa de um grande evento como o carnaval o retorno é garantido absoluto e ele vem é importante a gente ter essa consciência de que ele vem então a gente precisa ter mais encontros principalmente para discutir essa questão do fomento da subvenção financeira do patrocínio mas também a gente observou nessa iniciativa desse ano do governo do estado com patrocínio do edital da CEMIG e precisa capacitar muito o povo realizadores do carnaval de ter condições de encarar um edital elaborar um edital e não cometer um vacilo de faltar uma certidão ou faltar um documento como foi relatado aqui de última hora o que é importante e aí a gente está sob a lei 8666 não adianta nem enxiar é a lei que rege todo o processo de concorrência no Brasil inteiro então não tem como a gente tentar por mais que argumente ou tenha argumentos e quanto a isso era isso que eu queria deixar claro dessa importância desse início de parceria começando agora em 2023 da importância de ter essa cobrança de continuidade eu acho do legislativo de melhorar esse relacionamento principalmente entre os entes públicos e com a gente também com diálogo porque a gente encontrou muito mais diálogo nos últimos anos durante a pandemia com o governo estadual do que com o governo municipal eu fui um dos responsáveis para o cobrador ex-prefeito Calil enquanto no carnaval só aconteceu depois de dois anos de cobrança em imprensa em mídia quando ele viu que Belo Horizonte no carnaval de 2021 foi a única capital de grande carnaval que não socorreu os trabalhadores do carnaval e foi vergonhoso para a cidade ele foi conversar com a gente em novembro de 2021 para soltar um edital de subvenção depois do carnaval de 2022 então é isso para deixar claro deixar registrado e esse ano que ocorreu isso não poderia deixar de falar como eu falei na audiência pública na câmara que quando o governo veio o governo estado veio com a CEMIG teve perseguição de blocos patrocinados pela CEMIG por conta da exedição da marca da CEMIG em estandar sem alguns blocos isso amparado em cima de um código de posturas obsoleto que o município tem da época do ex-prefeito clientel estamos falando de quase 20 anos atrás que é um código de posturas hoje que impede dificulta muito a contrapartida e entrega de marcas que venham a patrocinar blocos independente do tamanho grandes, médios ou pequenos hoje na rua no carnaval de Belo Horizonte esse código de posturas do município tem que ser revisto urgentemente ele não atrapalha só o carnaval ele atrapalha principalmente a cultura do estado a cultura da capital se você chega na capital como em Salvador você desembarca no aeroporto você atravessa o Coqueral a primeira coisa que você vê na paralela na Avenida Grande são os altidós dos grandes eventos do verão da cidade do pé carnaval Belo Horizonte você não vê isso porque tem um código de posturas que impede a publicização ali na rua dos grandes eventos da cidade o turista que chega isso é importante para a gente que ainda é realizador de carnaval e é realizador de eventos e depende muitas vezes do evento para poder gerar a grana para colocar o bloco na rua também é importante para os nossos parceiros que ajudam ali consumindo o show das bandas dos blocos também é importante então é preciso repensar urgentemente revisar o código de posturas de Belo Horizonte que está atrasado antes da nova realidade de uma cidade construindo os maiores carnavales do Brasil na última década podia concluir por favor muito obrigado muito obrigado já concluí eu que agradeço nós que agradecemos obrigado aí pelas suas informações e participações deputado Mauro é um segundo pois não é porque eu fui informado que tem o projeto de lei 1509 de 2020 que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais o carnaval do município de Belo Horizonte desde 2020 tem esse projeto aqui que é da autoria da deputada Bia Serqueira e que parece que está na tramitação está interrompida então pedi o apoio do senhor e dos demais deputados que seria importante esse reconhecimento que vai valorizar mais o nosso carnaval vamos dar uma olhada assim como é que está qual comissão que vai estar isso aí possivelmente já esteja em comissão mas vamos dar uma olhada assim bem agora eu queria fazer o seguinte a presidência e então indaga se desejam fazer uso da palavra as considerações sinais Milena obrigada a sua disposição muito obrigada só fechando aqui porque eu falo é tréplica né gente vocês falaram algumas coisas eu só queria dar para vocês algumas devolutivas rápidas primeiro sobre a C10 eu acho muito importante você falar sobre isso eu falei isso no começo eu acho que é isso que a gente quer construir na política pública ela não vai ser só da Secretaria de Cultura e Turismo ela tem que pensar dessa forma com toda de forma transversal então isso está na nossa antena e vai ser muito bom que você está fazendo parte disso para também colocar então assim o seu discurso eu entendo e te agradeço por trazer isso para me fazer ampliar meu olhar também na outra perspectiva que não é a minha e também poder contribuir nesse sentido não só com a Secretaria de Desenvolvimento Social como outros eu entendi sobre o seu bloco sobre essas perspectivas e sobre a lei estadual só porque você desculpa o seu nome Gleison ela fica aberta o ano todo eu não sei se você viu o que o Márcio falou o Márcio conversou muito comigo sobre a Liga e eu falava com ele tem algumas coisas da legislação que a gente não vai poder fazer muita coisa agora mas o Mauro falou do Decentra Cultura que vai voltar para essa casa vai ter amplas discussões públicas e é importante que vocês participem para que o CPF talvez não seja o problema não sei se vai ser isso mas é uma coisa que a gente decide infelizmente eu gostaria que fosse mais simplificado também mas também passa daquela questão da capacitação que a gente falou porque acho que é preciso você mesmo falou sobre isso sobre a Brasel te ajudar a institucionalizar certas coisas dentro da Abafro enfim então é só para falar que a gente está antenado a essas questões a ideia é construir uma política consistente que é coletiva assim mesmo mas que vai atender principalmente quem faz e acontece que são os artistas os ambulantes as escolas de samba os blocos enfim e que a gente está à disposição para terminar a TT eu não tenho certeza se vocês participaram da reunião de terça-feira caso não a gente também pode é a Abra a sua a Abra aí a gente vê também que as próximas discussões a ideia é que o grupo de trabalho converse e depois a gente amplia para todo mundo porque também não dá para conversar sobre as políticas o tempo todo com 50 pessoas mas depois a gente vai abrir para as discussões e aí espero também as suas contribuições está à disposição deputado mais uma vez muito obrigada pela sua condução e sempre presente entendendo essa importância da força da cultura do turismo e da transformação social e econômica que ela faz no nosso estado obrigado Milena obrigado aí pelas palavras e agradecer sempre que toda vez que convido toda vez que faz uma audiência pública o governo manda aqui seus representantes no caso você o Sérgio enfim agradecer também a prefeitura da Belo Turma a gente agradece com todo carinho e convidar a todos para toda quinta-feira nós temos a nossa reunião de turismo e gastronomia aqui às 16 horas na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais bom cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convidados o público presente convoco os membros